Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Segunda Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita ao deputado, espero que outros possam passar aqui durante o dia, mas vocês são todos deputados hoje, todo mundo. Nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos, só para a gente ajeitar, e aí eu estou pedindo à Xanda e todos aqui da assessoria da casa, que são muito prestativos. Prestativos e, além de tudo, nos ajudam aqui para a gente remontar esse espaço, no sentido de montar a mesa e a gente ter mais proximidade com os convidados. Todos aqui são convidados e convidadas. Vamos suspender durante alguns minutos, está bem? Alegria de ver tanta gente dedicada em missão, na luta da moradia. Aqui não há distinção, mas temos daqueles que são profissionais e se dedicaram de tamanha força aqui nós temos ex-sem-tetos, aqui nós temos presidentes, presidentas de associações habitacionais, aqui nós temos presidentes e presidentas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e também temos outros partidos. As associações quilombolas, representação da luta do nosso povo indígena, da pessoa humana em situação de rua, mas, enfim, das pessoas que carregam uma humanidade profunda, de compaixão com o ser humano, com o próximo, e com o que não está tão próximo assim, então, alegria da gente poder discutir a moradia por meio da ferramenta da autogestão. Sejam todas bem-vindos, bem-vindas, autogestão é para nós, é para nós uma ferramenta de libertação. Quando a gente rememora a plataforma que Simón Bolívar, há mais de 200 anos, conclama com que a América Latina se liberte, não era dos donos de escravos de hoje que dizia, mas era do grande poderio daquele que continua a escravizar, que é o capitalismo. Nós estamos falando de uma ferramenta anticapitalista, anticapitalista e profundamente ligada à solidariedade, que não é só a indignação, a indignação é pouco, o que a autogestão exige de nós é coragem, ação e transformação do Estado. E eu posso dizer que a autogestão é muito mais antiga e por esta razão o Estado nem sequer existia. E agora, influenciar esse Estado por dentro, porque nós não abrimos mão do Estado. a autogestão na atual circunstância em que a humanidade se encontra subjugada, ela prescinde de que a gente tenha o Estado como ferramenta desse ajuntamento da riqueza do povo ser redistribuída e ser recolocada para que esta chaga social da moradia de fato seja atacada e que a gente possa com a mesma dignidade que lutamos pela segurança alimentar que cuidamos para que a gente tenha uma outra forma de cuidar da mãe terra das águas que a gente possa retomar o debate da autogestão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com a profundidade que este tema merece e com a profundidade daqueles e daquelas que aceitaram esse importante chamado segunda-feira é verdade muitos saíram ontem de casa e hoje eu queria dizer da alegria de sermos o primeiro Estado da Federação a ter uma lei fruto dessa nossa luta desta coalizão dessa fusão de mandatos Leleco Padre João juntos para servir nosso projeto de lei 194 de 2023 tramitou em todas as comissões desde a comissão de Constituição e Justiça e hoje com menos de um ano e meio de mandato nós podemos dizer com alegria que nós construímos a lei 24587 de 1º de dezembro de 2023 que alterou a lei 18.315 que nós também com a força dos movimentos nas conferências conseguimos imprimir aquela época quando a CEDRU Secretaria de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas e nós participantes ativos do CONEDRU o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas pudemos também fazer com que o Estado tivesse essa humildade de enviar para a Assembleia Legislativa em 2009 quando virou lei a nossa lei 24587 ela estabeleceu diretrizes para a formulação da política estadual habitacional e incluiu entre essas diretrizes o incentivo e a ação do associativismo e ações do cooperativismo habitacionais por meio da autogestão por essa alegria então vamos convidar todos aqui são parte dessa mesa queria agradecer a assessoria da casa a sensibilidade de ter nos tirado daquela caixa blindex parecendo blocos de banheiro e assim pôde nos ajudar a ambientar a todos e todas aqui quero pedir também que a TV Assembleia possa comunicar desta importante transmissão nós temos participantes a companheira a quem a gente rende toda a nossa formação para esta autogestão participará conosco a companheira Evaniza e aqui também representando a Secretaria Nacional de Participação do Governo Lula companheiro Paulo Oliveira que também além de representar a si mesmo acredita na autogestão isso foi um requisito para que os convidados daqui viessem debater conosco quem acredita em autogestão de quem não acredita o mundo está cheio aqui estão os que acreditam então nossa gratidão porque o companheiro Valmor que é também professor da Universidade Federal de Santa Catarina hoje junto com Renato Simões trabalham na Secretaria Nacional de Participação recriaram o Fórum Interconselhos que tratou também do PPA o Plano Plurianual de Ações Governamentais do Governo Federal e pôde ali também demonstrar a importância de nós incidirmos neste planejamento que tanto para a Assembleia quanto para as Prefeituras são importantes de acompanhar enquanto Governo Federal eu quero na hora que eu chamar só se o pessoal puder colocar na tela para que as pessoas saibam que Evanisa Lopes Rodrigues é essa companheira que é assistente social e filha também da Evanisa Evanisa filha da Evanisa que já está presente aqui na tela nós estamos aqui com o plenário cheio Evanisa não sei se você vê também o Paulo Oliveira que já está aqui nós depois da pandemia e graças a Deus depois de nos livrarmos do pandemônio inelegível voltamos a discutir voltamos a tratar de democracia e esta razão da gente estar com muita alegria com vocês dois quero convidar para que se somem a nós Maria Célia Sena Gonçalves presidente da associação Gás Guaraciaba terra onde nasci na beira do rio se a Célia Maria Célia não tivesse construído mais de 137 moradias rurais e mais 95 urbanas por autogestão com certeza aqui nessa mesa não se assentaria seja bem vinda vou chamar arquiteta companheira militante me acompanhou em muitos países da América Latina nessa formação no Uruguai no Chile na Argentina Helena Marquisotti assessoria técnica ou assistência técnica da associação de moradores sem casa que completou 32 anos 32 anos de pura autogestão seja bem vinda tudo grandona vocês viram né companheira também lutadora e que hoje não só na militância pela implementação da lei 1888 né lei Zezé Ribeiro companheira arquiteta Cláudia Tereza que está à frente também da assistência técnica da assessoria técnica da ocupação Zezé Ribeiro e Norma Lúcia vem pra cá Cláudia Pires nós vamos aproveitar bem a fala da Evanisa porque a gente precisou de mudar aqui de sala e isso levou um tempo mas não vai levar a participação da Evanisa não é Henrique Oliveira Carvalho que é o subsecretário da subsecretaria de política de adaptação da secretaria de estado de desenvolvimento social representando Alessandra Diniz Portela Silveira Alessandra é a Lê Portela que até outro dia estava aqui com a gente na comissão de assuntos municipais eu espero que a gente vá incomodá-la porque o tempo que ela passou aqui com a gente se pra nós foi de aprendizado imagine que pra ela também então esse tema da autogestão nós procuraremos alguém com sensibilidade nesse estado e aí eu vou já jogar real ninguém acredita em Zema aqui talvez em vocês a gente possa confiar José Tarciso Cacheta diretor do sindicato dos engenheiros do estado de Minas Gerais SENS de MG representando a si mesmo e ao companheiro Murilo de Campos Valadares Cacheta ex-vereador bem-vindo Cacheta quero convidar companheiro com quem eu servi fui assessor que acreditou antes mesmo do Minha Casa Minha Vida e nós criamos a partir desta necessidade humana o programa Um Teto é Tudo que foi responsável por mais de 400 moradias em Ouro Preto 2005 companheiro de luta Rio Pardense lá da divisa Cabaía José Cícero da Silveira presidente da Associação Solidária Rio Grandense e a alegria gente quando eu entro aqui e todo mundo sabe o significado de Chico Paulo na minha vida e na vida de tanta gente eu quero que vocês ajudem ele a subir essa escada mas nós queremos convidar como nosso convidado de honra companheiro Chico Paulo da Silva que ele não é bobo nada casou foi com a Dilma para logo ser confundido com Lula vocês ajudem ele a subir porque ele já subiu em muito lugar viu dona Dilma hoje não sobe mais companheiras e companheiros nós temos mais convidados e convidadas que aos poucos vão chegando por aqui eu quero agradecer aqui o empenho dos companheiros Wander Edilson do companheiro Romário do companheiro Zé Carlos da companheira Marilza do companheiro Ricardo Tonhão do companheiro Mundinho que se eu deixei de falar alguém vocês me xingam da Marilza companheira Marilza do companheiro Jesus essas pessoas do companheiro Elias essas são pessoas que hoje nos alegram muito por não só ter vestido a camisa dessas lutas como da autogestão mas dos juntos para servir e por esta razão é que nós estamos aqui tocando essa pauta eu quero antes da fala da Evanisa a gente tem aqui um vídeo que nos ajuda companheiras e companheiros alegria da gente ter história e é na história que nós vamos nos mirar muitos dizem quem olha para o passado é historiador que bom eu sou historiador e muita gente aqui que fez essa história e a gente só olha para o passado porque a gente sabe que muita gente que não olhou deixou o mundo como está e nós vamos então recuperar nós temos que recuperar a luta da autogestão temos que recuperar essa ferramenta importante alguém entregou a apresentação tá bem só um minuto antes eu e Padre João saímos da Assembleia Legislativa na última quinta-feira onde recebemos o Comitê em Solidariedade ao povo palestino só conseguimos retornar das agendas ontem à noite mas esse final de semana foi marcado por muita tristeza por dois falecimentos precoces quem a gente pediria que no início dessa plenária a gente pudesse em solidariedade e consternação mas também nessa representação poder fazer um minuto de silêncio e juntos e juntas também sermos um aconchego um conforto para os seus amigos e familiares a companheira Marina Mamed ela que buscou morar em Ouro Preto com seus três filhos desde então buscou o Partido dos Trabalhadores buscou as lutas e na sexta-feira Marina Mamed fez a sua passagem mas foi tristemente atacada durante o final de semana inteiro nas redes sociais tendo chegado ao tal do Trend Topics lá ela quem durante o processo eleitoral junto com Janones ela inclusive no meio de muitos fascistas foi desmascarar a violência que ali havia entre eles e ficou muito conhecida por isto a Marina Mamed deixa três filhos dentre eles uma criança com espectro de autismo a mãe uma lutadora que está todo dia aqui na Assembleia na luta do Sindhute e o fascismo tem que ser combatido de todas as formas e nós aqui vamos ter que combater o fascismo não ao pedir para que fascistas parem de fazer mas na luta na guerra porque são os mesmos fascistas que mataram 38 mil pessoas na Palestina e ainda se escondem por trás de uma proteção atacando matando 75% desses quase 39 mil crianças e mulheres e nós perdemos também uma vida de uma criança indígena retomada por I nesse fim de semana após ir cinco vezes ao posto de saúde esta criança veio a óbito uma criança indígena numa retomada em Brumadinho e nós perdemos essa vida eu quero pedir a todos então um minuto de silêncio por essa criança que significa a retomada indígena no Brasil o respeito com aqueles e aquelas que verdadeiramente cuidavam da casa antes da invasão portuguesa de 1500 e que hoje clamam por justiça e esta criança é uma vítima uma vítima daqueles que continuam a deixar pessoas em situação de rua indígenas negros na invisibilidade e na injustiça social Marina Mamed e esta criança são motivo desta nossa audiência começar com um minuto de silêncio porque são as vidas que valem e enquanto nós tivermos esse senso de justiça nós perseguiremos perseguiremos a justiça social que nos há oh 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 E aí Marina Mamede vive na luta do povo Marina Mamede vive Nossas crianças indígenas viverão Viva a autogestão Viva a autogestão Viva a autogestão Viva a autogestão Pode rodar Eu vou tomar uma Uma inversão aqui como princípio pedagógico Para que a gente possa ter aqui nesta abertura Falando para a gente também um pouco do panorama Dessa disputa De um marco regulatório da autogestão Na América Latina, no Brasil E com alegria de dizermos que o nosso Estado E aqueles que lutam aqui já puderam fazer com que a lei da autogestão Que era o projeto de lei 194 Pudesse já ser comemorado aqui como lei Mas nós temos um outro projeto que é um marco regulatório que é o PL 195 Então logo a gente possa Também ter aqui a fala da Ivaniza Eu farei esta apresentação Assim a gente ganha um tempo E a Ivaniza se reorganiza para a sua saída Seja bem-vinda companheira Alegria A gente queria que você estivesse aqui Para te dar um abraço Mesmo assim A gente vai aqui emanando boas energias Para você que nos inspira nessa caminhada Com a palavra Ivaniza Lopes Rodrigues Coordenadora da União Nacional Por Moradia Popular Bom dia, companheirada Bom dia, deputado Leleco Meu companheiro, meu irmão Uma alegria poder participar ainda aqui remotamente Eu também preferia estar aí, sim Com certeza, viu, gente? No ano passado a gente esteve juntos Discutindo ainda antes da apresentação do projeto de lei E não só dentro da minha casa, da minha vida E a gente... Mas com certeza não faltarão Oportunidades para a gente estar junto Debater nessa história E como o Leleco falou Já é um pouco, né? Se confunde com a vida das pessoas que estão aqui Muitas pessoas estão aqui A sua vida se confunde com a defesa Desse princípio, desse conceito Dessa forma, não só de construir casa Mas dessa forma de construir uma sociedade Baseada em outros princípios Baseada nos princípios da solidariedade Da cooperação Da interação E não nos princípios do lucro e da ganância Como a gente vê no nosso dia a dia Então eu acho que essa forma Esse jeito de viver Esse jeito de construir as cidades A gente vai defendendo isso Andando aí pela vida Preparei algumas coisas muito simples Acho que temos a gente doutora nesse assunto aqui Mas para a gente falar um pouco E pensando de como é que uma política estadual de habitação Pode incorporar esses princípios Dessa forma de fazer Um resgate histórico, né? Primeiro foi isso Que a autogestão não começou Pelo governo federal Pelas primeiras práticas Não começaram de cima para baixo Mas ao contrário De baixo para cima Desde práticas comunitárias Autofinanciadas Financiadas com a cooperação A pequenas experiências locais Municipais De programas habitacionais Às vezes até com muito pouco recurso Mas com uma grande expressão E quando a gente resgatar lá Para o final da década de 80 A gente não tinha nenhuma regulação Que trabalhava A transferência de recursos Para a organização da sociedade Para produzir a sua moradia Falando muito mais claro Passando o dinheiro Que é do povo Para o povo poder Construir suas casas E as primeiras experiências Foram muito interessantes Eu vou lembrar, claro, né? De São Paulo De Patinga De Diadema De Porto Alegre, né? Depois aí chegando em Belo Horizonte Em outros cantos Aonde a gente foi construindo, né? Alguns parâmetros E algumas formas de entendimento Dessa prática Resgatando, claro Tanto as práticas ancestrais De organização popular Quanto também as práticas Do cooperativismo, né? A gente transforma Nossos amigos do Uruguai Da Argentina Como os grandes Orientadores dessa ideia Procursores dessa ideia Na América Latina Mas nesse resgato histórico A gente também não pode deixar De falar dos reveses Que nós sofremos Ou seja, nós tivemos Muitas conquistas Práticas bonitas Práticas que mereceram atenção Do mundo inteiro Resvemos prêmios, né? Da Nações Unidas Sobre isso Mas tivemos muitos reveses Tivemos muita perseguição Seja, né? Do próprio Governo, né? Do próprio executivo Quando mudava Sua orientação política Dos legislativos Também fomos questionados No legislativo, né? Pelos órgãos de controle Pro Tribunal de Contas Pro Ministério Público E qual que era O questionamento E pra nós Nos causa Não podemos deixar De causar estranheza Embora temos vivido isso Há mais de 30 anos, né? A estranheza é Por que é Que o governo Pode passar recursos Pro povo De forma organizada Fazer sua moradia Essa pergunta É meio esquisita, né, gente? Porque, na verdade A pergunta Podia ser a sua contrária, né? Por que não é assim sempre? Por que a gente não tem Que a prática Da política pública Seja pra apoiar A quem quer se organizar E produzir Moradia de qualidade, né? E com menores custos Com melhor Melhor projeto Tá aí Eu tô vendo A Cláudia Lendo Gente que faz também Essa discussão Junto na arquitetura Fazendo melhores projetos Gerindo melhores obras Com maior qualidade Porque que essa Não é a regra Ela virou quase a exceção Vocês sabem que No Minha Casa Minha Vida O pessoal falava assim, né? Vocês são do Minha Casa Vida Normal Ou aquele outro, né? Ou aquele outro É uma entidade, né? Então, nós não Ou seja, né? Nós somos os anormais Nessa história É o contrário A gente entende, né? Que o normal Deveria ser O poder público Por meio da assistência técnica Por meio de recursos públicos Apoiando A quem quer produzir A quem quer se organizar Pra produzir As suas moradias Então, a gente foi percebendo Por esses questionamentos De várias partes Da institucionalidade Que nós precisávamos Ter um amparo melhor Da institucionalidade Que não podíamos ficar Nas beiradas da lei Não tinha nada Que não proibia Mas também não tinha nada Que afirmasse concretamente Então, nós temos Alguns lugares Que já apresentaram Projetos de lei Aprovaram leis A cidade de São Paulo Tem uma lei municipal Que ampara a autogestão Para um programa O Minas Gerais Depois dessa iniciativa O deputado Leleco Também conquistou Esse amparo legal Mas nós precisamos Avançar Avançar Significa tanto Aprovar O PL 4216 De 21 Que está na Câmara Dos Deputados Que tivemos Recentemente Uma audiência pública Que devemos aprovar Na Comissão de Desenvolvimento Urbano No próximo período Mas também Com a institucionalização De programas Que vão colocando Na prática Porque eu gosto muito De uma expressão Da luta parlamentar Que fala A luta faz a lei Ou a lei Que vem da rua Que vem da execução Vem da prática E nada melhor Que mostrar Essas práticas Executadas Já no Brasil inteiro Agora Mais recentemente No programa Minha Casa Minha Vida Em Entidades Como nas práticas locais É que É uma 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 ação Dentro da política De habitação Que pode qualificar A política Melhorar A política pública Fazer os recursos Serem melhor Utilizados E ter resultados Mais duradouros Não só resultados físicos Como as casas Que são levantadas Que são resultados Mais duradouros Mas de comunidades Mais organizadas Então colocar isso Na lei E agora Na sequência Na política estadual De habitação Deve ser uma meta Nossa Na minha opinião Que nos ajuda A qualificar Esse processo Vou falar algumas coisas Que eu acho importante Primeiro É regulação Sim É preciso ter programa É preciso ter A regra do programa Discutida coletivamente Seja no conselho estadual De habitação Seja nas conferências Das cidades Que foram resgatadas A partir de agora Como que nós queremos Que seja um programa Estadual De autogestão Que tenha a cara No caso Das famílias Dos movimentos populares Do estado de Minas Gerais Quais são as características Importantes Quais são as complementariedades Importantes Como é que essa política Se complementa Com as políticas municipais Que ela permita Por exemplo Que os municípios Doem terrenos Para essas associações E o governo estadual Pode sim Portanto Bancar a construção Financiar a construção Pode se complementar Com a política federal Com Minha Casa Entidades Minha Casa Minha Vida Rural Então ela pode Fazer interações Mas eu vou dizer Uma experiência Que a gente tem Da importância De ter um programa Estadual De produção habitacional Por autogestão É um programa Bancado Com os recursos Do estado Com as reis do estado Por quê? Para entrar Inclusive Nas especificidades O Minha Casa Minha Vida É um programa federal Ele não consegue Atender a realidade Muitas vezes De todos os municípios De todos os estados Ele fica sendo ajustado A cada realidade E Minas Em tantos municípios E tantos pequenos municípios Precisa de uma atenção especial E que o governo estadual Deveria ser Deveria ser sua obrigação Dar essa atenção Às especificidades Da necessidade E da potencialidade Da organização popular No estado de Minas Gerais Também a importância De alocar recursos Anualmente E essa Assembleia Legislativa Tem uma responsabilidade nisso Junto ao governo do estado De alocar recursos Suficientes Para fazer uma política Permanente Porque um grande problema Das nossas políticas De habitação É que elas começam E param Quando teve o golpe A gente estava No meio de um processo De organização De produção De contratação E de um dia para o outro Parece que cortaram um fio E a gente ficou no escuro Ficamos no escuro Até agora A volta do presidente Lula Em 2023 Para a retomada Do Minha Casa Minha Vida Então é importante Garantir recursos Permanentes Para a política Estadual de habitação E também Para as ações De um programa De produção Por autogestão E uma última coisa Que eu vou falar Também que eu acho Que no estado A gente consegue Por um pouco mais proximidade Também ter outras iniciativas Não só a produção Da moradia completa Mais iniciativas Como o lote urbanizado A concessão De assistência técnica A urbanização De assentamentos De favelas A regularização fundiária A melhoria habitacional Feito por associações De movimentos populares Nós já mostramos E vivemos mostrando Nos últimos trinta e tantos anos A capacidade desse povo organizado Em produzir coisa de qualidade Então nós temos agora Que é avançar Ampliar Como é que a gente pode fazer E potencializar Essa capacidade Com uma política pública Se fizermos isso Lele Nós estaremos aí Cumprindo Uma parte da nossa missão Como você disse No começo Da audiência pública E acho que a Minha já demonstrou Pela sua capacidade De organização Pela multiplicidade De iniciativas Ao longo do Estado Que tem uma capacidade De fazer muita coisa E ajudar Esse nosso Brasilzão A superar esse problema Que não é o problema Só da habitação É o problema De um lugar Para a gente saber Que as famílias Tenham Sejam Um espaço De realização De direitos Onde a partir Da nossa casa A gente olha o mundo De uma maneira Uma perspectiva Muito melhor Uma perspectiva Com muito mais futuro Então São as minhas Humildes contribuições Para a discussão Que vocês estão fazendo Não vou conseguir Ficar o tempo todo Mas eu vou estar atenta Aqui depois Pegando aí Os resultados Dessa discussão Para a gente Continuar esse debate Um abraço Meu irmão Abraço Evanisa Obrigado Todos aqui Também agradecendo Sua participação Nós só vamos retomar Aqui, Paulo Rapidamente Uma apresentação Desse arranjo A partir desta fala Que a gente está Desenvolvendo No projeto de lei 195 Porque a partir Desta lei Nós Da lei Que modificou A lei 18.315 A lei De nossa autoria Que é a lei 24.587 Ela incluiu Na política estadual De habitação De interesse social A autogestão E A autogestão Tipificada E nos seus princípios Ela então Tem sentido Para nós A partir Desta Importante Desse importante Marco regulatório E claro Que isso alimentando Também Essa perspectiva Do início Dessa legislação Que a Evanisa Mencionou Que é um projeto De lei De se ativa Popular Nós vamos aqui Então Rapidamente Parabenizando a Ansca Isso a gente Estava em 2023 Nós já estamos Aí há 31 32 anos Eu deixei de citar Aqui alguns companheiros O Glaucio Fernanda Que está aqui Conosco também Companheiros e companheiras Que também Se movimentaram Nas regiões Nós estamos aqui Com representações Da Zona da Mata Representação Do Sul de Minas Representação Do Alto Rio Pardo Representação Do Norte de Minas Zona da Mata Norte Estamos aqui Com a representação Da Mantiqueira Das Vertentes Da região Metropolitana De Belo Horizonte Enfim Estamos com Uma boa representação Do Estado Seguimos aqui Então Lembrando que Esta nossa Iniciativa Ela se dá Também A partir Da Constituição De 1988 O capítulo especial Medeiros e Humberto Que estão ali sentados Medeiros foi Secretário de Habitação Aqui da Capital Nossa referência No Conselho das Cidades Também Humberto Que é arquiteto Dos movimentos De longa data E foi publicado No diário Do Legislativo De 2023 Distribuído Nessas comissões Também Nos termos Desse artigo 88 Da casa O projeto De lei Para Criar Esse marco Regulatório Da autogestão Em Minas Gerais É que é a produção De moradia Por autogestão Como método De construção De moradia Geralmente Utilizado em Cooperativas Habitacionais Grupos de Habitação Social Ou Comunidades Onde O futuro Dos moradores Que participam Ativamente Do processo Do planejamento Construção E gestão De seus próprios Lares Essa abordagem Tem como objetivo Baratear a produção De habitação E permitir O maior controle Social E influência Dos residentes Dos moradores Sobre o resultado final Criando comunidades Afinal Lembrando que Mais da metade Nos anos 2000 Por ocasião Da criação Do programa Minha Casa Minha Vida Na primeira década No final da primeira década Dos anos 2000 A autoconstrução Foi institucionalizada Como meio legítimo E passível De obter apoio Financeiro Governamental Portanto A proposição E análise Vem em boa hora Já que o aludido Programa Federal Foi editado Em 2010 Na verdade Minha Casa Minha Vida Institui as diretrizes Para a política Estadual De produção Social Da moradia Por autogestão E de altas Previdências A Assembleia Legislativa Então Por meio Do substitutivo Número 2 Ficam criadas As diretrizes Para a política Estadual De produção Social De moradia Por autogestão Direcionada A habitação De interesse social No parágrafo único A produção social De moradia Por autogestão Pressupõe O processo solidário De construção Reforma Melhoria Urbanização Requalificação Habitacional Ou regularização Fundiária De interesse social A REURBS Os associados Organizados Em associações Sem finalidades Lucrativas Ou cooperativas De produção Com comprovada Atuação No âmbito Da política Habitacional O auxílio De assessoria Técnica Especializada Que colabore Para o controle Das etapas De concepção Planejamento Desenvolvimento E execução Dos projetos Habitacionais Incluindo o trabalho Social Que acompanhará Todas as atividades Da administração Da obra E da definição Da forma De organização Do pós-ocupação No meio Urbano E rural No artigo Segundo A gente considera Para efeitos Da lei Que as entidades Promotoras Aquelas reguladas Na forma Dos artigos 53 A 61 Da lei federal 10.406 De 10 de janeiro De 2002 Bem como As sociedades Cooperativas Reguladas Pela lei federal 5.764 De 71 E pela lei federal 12.690 De julho De 2012 Com comprovada Atuação Na área De produção Social Habitacional Lembrar Que a habilitação O credenciamento De entidades Promotoras Para atuarem Como tomadora Dos recursos No âmbito Da política Estadual Da produção Social De moradia De autogestão Além da assessoria Técnica Com equipe Especializada No sistema De autogestão Multidisciplinar Organizada Sob a forma Da pessoa Jurídica Ou profissionais Autônomos Como prestadores De serviços Na modalidade Pessoa física Integra Ou integrada Por profissionais Com formação Nas áreas De arquitetura Urbanismo Engenharia E direitos Afins Esta razão Dessa parceria Profunda Com o Senge E também Sempre aqui Chamando a atenção Para a participação Do CREA Que nós convidamos Para participar Além do CAL Que está aqui Representado Mas Os arquitetos Aqui estão Nós temos um engenheiro Aqui, não é Cacheta? Vários Tem aqui o Carlão Então a coisa aqui Dialoga bem Contribuição associativa Também A assistentes sociais A Márcia Que também É da diretoria Do CRES Tem mais assistente social Entre nós aqui? Ah, sim Está no lugar certinho Contribuição associativa Os recursos financeiros Oriundos De responsabilidade Do associado Aprovada na forma Do regulamento Internos Das associações Sociedades cooperativas Para o custeio Do financiamento Ou do funcionamento Dessas entidades Lembrar aqui As entidades Estão criminalizadas Não é? E que tiveram Inclusive Em Patinga Quero lembrar Da associação Ocupacional de Patinga Nosso companheiro Querido A quem a gente Rende Também nossas homenagens Saulo Manuel Criminalizado Por conta Da falta De um marco Regulatório E por conta Da perseguição Do Estado Então nós estamos Fazendo justiça Quando a gente Também avança Na legislação Não permitindo Que as pessoas Que dedicaram Sua vida Fossem criminalizadas Inclusive perseguidas Perseguidas pela justiça E gente presa Viu? Maria Célia sabe Quantos companheiros Nossos Nós tivemos Que recorrer Estão gastando O que não tem Com advogados Para se defender A contrapartida financeira Os recursos financeiros Aprovados Na forma Dos regulamentos Internos Das associações E sociedades cooperativas De responsabilidade Do associado Necessário A realização De estatutos Projetos E demais serviços Ou obras Não cobertas Pelo financiamento público Gente Eu vou passar um pouco Que eu fiz questão De trazer aqui Os elementos Que são abordados Na nossa Proposta de lei E que a Márcia Está aqui bem acompanhando Está na Comissão De Fiscalização Financeira E Orçamentária Já foi aprovado Na Comissão De Constituição e Justiça Assim que aprovado Na FFO Está sendo priorizada Por nós Nós já vamos Para plenário Para a votação Em primeiro turno E claro Vamos contar Com a presença De todos vocês Esta audiência pública Ela é A demonstração Da importância Desse projeto De lei Gilmar Eu quero falar Aqui o nome Do Gilmar Sabe por quê? Porque a autogestão Não é um privilégio Para ser utilizado Apenas Na produção social Da moradia As escolas Família Agrícola Também trabalham Com o princípio Da autogestão Na educação Do campo Na Argentina Nós tivemos A tomada De fábricas Na produção Da metalurgia Então a autogestão É uma ferramenta Que deve Ser impulsionada Por nós Empunhada Para que a gente Tenha esse diálogo E esta Este projeto de lei Também trata Desses temas Seja bem-vindo César Vem lá do Barroso Tem lugar aqui na frente Também Fiquem à vontade Foi lá perturbar Lúcia Cristo Seja bem-vindo Sejam bem-vindos Então eu vou passar Aqui um pouco Só para que a gente Possa dialogar Aqui também Com o Paulo Que trata Dessa questão Da participação social No governo Lula E que nos ajuda Aqui sobremaneira A apresentar Eu queria só lembrar Que aqui no artigo Terceiro Vocês podem nos ajudar Nós estamos trazendo Aqui os princípios Que regem A política estadual Da produção social Da moradia E da autogestão Podemos ler juntos? Vamos lá? Um Dignidade da pessoa humana Dois Direito social A moradia digna Participação social E exercício Da cidadania Inclusão socioeconômica Função social Da propriedade E da cidade E sustentabilidade Ambiental Em que pese Parece um jargão Sustentabilidade ambiental Para nós aqui Dialoga com permacultura E com o enfrentamento Aí Dessas mudanças climáticas Irreversíveis E que tomarão de nós Princípios como estes Para que a gente possa Seguir Então a gente vai trabalhar A partir do artigo 4º Para que a política E suas finalidades Sejam estabelecidas Nós vamos passar Aqui Porque acho que a gente Vai aproveitar bem aqui Dos nossos convidados E convidadas E que tem experiência Por esta razão A gente vai disponibilizar O projeto de lei Para quem quer Ainda contribuir Para que a gente O melhore Nós estamos vendo aqui A Roseli O sindicato dos trabalhadores rurais E a autogestão também Na produção Da comida de verdade Junto com os agricultores E agricultoras familiares Também é uma realidade Que se organizam Por meio Das associações E cooperativas de trabalho Então eu vou passando Para a gente ver Como é que nós distribuímos Sobre os empreendimentos Financiados na forma da lei Por isso que nós estamos Aqui em diálogo Com o subsecretário Secretário adjunto Perdão Para que a gente possa Avançar Nós vamos tratar Aqui também Junto ao Estado De Minas Gerais Das fontes de recurso Para o financiamento Da autogestão Infelizmente nós estamos aqui Com uma resposta Mal criada Da Coab Que responde A um requerimento nosso Para que Possa disponibilizar As terras Que arrecadaram Das prefeituras Para que Os efeitos da lei Junto com as associações E junto com o governo federal Possam produzir Moradia E a Coab Nos responde Quem quiser aqui Acompanhar Que infelizmente O estatuto Destas empresas Não permite O repasse Destas terras Para as associações Mas que elas podem Abrir editais E as associações Entidades querendo comprar Fiquem à vontade Nós vamos responder A Coab Um dia deste Que é para que ela Devolva as terras Que os municípios Confiaram nela Para produzir moradia Que eles estão fazendo negócio Com a terra Que é bem localizada E que nós Dela precisamos Quero dizer Isso ainda Está aqui escrito E eu vou Faz questão de ler Para que vocês não achem Que eu estou mentindo A Coab Responde que Ademais Um dos elementos Característicos Das linhas do empreendimento Minha Casa Minha Vida É a exigência De doação gratuita E sem ônus Pelo proponente Do terreno Onde ocorrerá A construção de habitações Para o programa Nesse aspecto Esta companhia encontra Limitações legais Imposta pela lei Das estatais Para destinar Seus terrenos Ou imóveis A terceiros Pessoas físicas Ou jurídicas Mesmo entes públicos Locais Ou entidades civis Sem a realização Do devido processo Licitatório Está aqui E nós vamos Responder A Coab Mesmo porque A Secretaria De Patrimônio Da União Na semana passada Eu e o Padre João Lá estivemos Veio a Minas Gerais Para criar o fórum De participação social Para destinação Das terras públicas Da União Para fins de moradia E outros programas sociais Então enquanto O governo federal Está numa linha Infelizmente a Coab E eu espero Que o nosso secretário Adjunto Nos demonstre outra linha Porque vai responder Aqui também E claro Que nós estamos De olho No recurso Arrecadado Para o fundo De erradicação Da miséria Que votamos Aqui nessa casa Para ser vinculado Inclusive Na produção Da moradia E nós queremos Que seja Na moradia Por autogestão Moradia é Por autogestão Que bom Que o secretário Veio aqui hoje Nós estamos afinadinhos Nessa execução Da política estadual Da produção social De moradia Por autogestão E a consecução Dos interesses públicos Que tratam a lei Poderá ser regulamentado Pelo poder executivo Podendo os municípios Integrantes E regiões metropolitanas Adotarem medidas Semelhantes Mediante a definição De critério De financiamento De concessão De subsídio Para as diferentes Ações E faixas de renda Faixas de distribuição De recursos Para municípios De acordo com o perfil Do déficit habitacional Local Também tratamos Dos critérios Para habilitação Das entidades promotoras Entre os quais Vamos lá Constituição Da entidade Promotora Há no mínimo Três anos Que é o que trata A lei federal Além Da inserção Da provisão habitacional Ou da regularização Fundiária Dos estatutos sociais Da entidade promotora Lembrar Que por último O governo federal Agora O ministério das cidades Está exigindo Que até as modificações Estatutárias Compreendam Esses três anos Acho que nós temos Que avançar Imagine Se uma associação Habitacional Que já tem uns três anos Insira O trabalho Com a regularização Fundiária Agora E não vai poder Estar habilitada É um contrasenso Então nós temos Que trabalhar Para que essa Regulamentação Assim Nos permita avançar E a comprovação De atuação Das entidades promotoras Na área habitacional Bom Eu fiz aqui Uma apresentação Sucinta Já do substitutivo Para que a gente Possa Também A partir da audiência Pública Ter como objeto A modificação Desta proposta Desse projeto De lei Para que a gente Melhore E que a gente Consiga também Visualizar De fato Esta inclusão Da modalidade De autogestão Agora com o marco Regulatório Para a gente Avançar Eu coloquei aqui Ao final Desta apresentação O padre João Que provavelmente Deve estar chegando Ele está com a incumbência De trabalhar Também No projeto de lei Que está tramitando Na Câmara dos Deputados Avançadamente Eu quero parabenizar O padre João Porque Na quinta-feira Não deu nem tempo De a gente Poder comemorar Mas foi aprovada No Senado A lei Da política De agricultura Urbana E periurbana No Senado Que é para nós Um grande avanço Da lei Para a produção De comida de verdade Também No meio urbano E isto Nosso projeto Juntos para servir Está aqui também Apresentando Na linha federal Na legislação federal Na legislação estadual E nós queremos Solicitar aos vereadores E aos futuros vereadores Nós já estamos aqui Sob a égide Dos limites Da lei eleitoral Mas Queria que ficasse de pé Os vereadores Que estão no meio de nós Parabenizar aqui então Lafayette De Varja Alegre Nosso querido Companheiro Ronaldo De Timóteo Zé Alfredo De Alto Rio Doce Que estão aqui Conosco Porque eles Vão sair daqui Com a incumbência De também Propor leis municipais A efeito Dessa proposta Que apresentamos Então junto Com o Macedo Agora o doutor Macedo O doutor Jesus A doutora Que tudo é advogado Agora A Marilza Junto com o Romário Nós estamos preparando Também uma minuta De um projeto de lei Para que a gente Possa avançar Na legislação Dos municípios Gente Desculpe Mas era importante A gente apresentar Mais essa iniciativa Para que a gente Pudesse caminhar Nós vamos contar agora Com a palavra Do Paulo Oliveira Que representa aqui O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Afinal A retomada Da participação social É também motivo Para a nossa alegria Paulo A palavra é sua Muito bem E ouvem Bem aí O som está bem? Está bom Então está ótimo Galera É uma alegria Muito grande Atender Esse pedido E também O pedido Do nosso secretário Adjunto Raul Mor Que não pôde estar aqui Me pediram Que representasse A Secretaria Nacional De Participação Social Aqui da Secretaria Geral Da Presidência da República Onde Por essência Nossa meta É fomentar E articular Os processos De participação social Das políticas públicas Das suas pontas E quero cumprimentar Todas as pessoas Presentes Todos da comissão E na pessoa Do deputado Leleco Então Agradecer o convite E cumprimentar A todas E todos A companheira A Evanisa Que fez uma Orgente Fala Contextualizando Todo esse processo Da autogestão E dizer o seguinte Que a autogestão Como a Evanisa Já colocou Ela não é nova Todos nós Que acompanhamos Os processos De crescimento Das nossas metrópoles Sobretudo A partir Dos anos 60 70 No Brasil A sua ampliação Do perímetro urbano Ela sempre se dava Com a luta E o trabalho Individual Das pessoas Na construção Das suas moradias Com organização Ou sem organização Mas na maioria Das vezes Contando com A solidariedade De amigos Parentes Vizinhos Companheiros Que se organizavam Se organizam Até hoje Para construir As suas moradias Então o processo Da autogestão Ele não é novo Ele vem junto Com a história Das nossas cidades E a moradia É redundante A gente dizer É um direito Da pessoa humana E ele vem junto Com o direito À cidade E no nosso caso Tanto está garantido Pela Constituição Como também Pelo Estatuto Das Cidades Bom A autogestão Tem já comprovado Que produz moradias Com a qualidade Desejada Pelas pessoas Que as fazem E estão aí Os movimentos Populares Que tem um acúmulo Nesse exercício De luta Pelo direito À moradia Que tem demonstrado Isso Presente Em todo o Brasil Aqui a gente Registra A importância Por exemplo Da União Nacional Do Movimento De Moradia Na pessoa Da Ivaniza E tantos outros Movimentos Que se organizam Também pela luta Pelo direito À habitação Direito à cidade O programa Minha Casa Minha Vida Entidade Ele tem demonstrado Já E aliás É importante A gente registrar Aqui a retomada Do Minha Casa Minha Vida Entidade E agora No novo governo Do presidente Lula Que havia sido Interrompido No período passado E o quanto Isso significou De retrocesso No exercício Da democracia Da cidadania E também Na realização Dos nossos direitos Com Respeito À atenção Da moradia Mas o presidente Lula Voltou E com ele O programa Habitacional Minha Casa Minha Vida Entidade Também voltou Nesse processo De retomada Iniciado em 2023 E concluído Aqui No primeiro semestre De 2024 O Minha Casa Minha Vida Entidade E também Minha Casa Minha Vida Rural Que é uma modalidade Que é realizada Muitas vezes Também pelas entidades Em uma pequena parcela Pelos municípios Significou o retorno E a possibilidade De construção De em torno De 112 mil moradias Ainda é pouco Ainda é pouco Tendo que Minha Casa Minha Vida Entidade Urbana Representa um terço Desse volume Isso é compreendido E recentemente Eu pude participar Também de uma reunião Aqui na Secretaria Geral da Presidência Da República Onde o nosso Ministro Márcio Macedo Recebeu os movimentos Que se organizam Em torno da luta Pela moradia Minha Casa Minha Identidade E onde foi dito Para o nosso ministro Que a retomada É significativa Mas ainda é pouco Isso a gente reconhece E também a gente coloca Que é papel dos movimentos Continuarem nessa luta E nessa busca Pela ampliação Da conquista Da realização Desses direitos Desses direitos Bom A questão Da moradia Eu, Lelec E quando Deputado Lelec Quando a gente fala Do associativismo Da produção Da produção Autogestão Presente na história Da construção Da nossa cidade Muitos de nós Eu mesmo Eu sou mineiro Sou do sul de Minas E a minha família Toda foi para São Paulo No momento Do êxodo rural E a minha família Foi construindo Também As suas casas Na periferia Da cidade Onde eu moro Em São Paulo Com o do acômodo Com a ajuda E a participação Coletiva De parentes Amigos De comunidade Então Esse processo Da autogestão Ele já está Há tempos necessitando De ser transformado Efetivamente Em uma política Pública Que tenha A garantia Efetiva De todos os entes Federativos A Ivanisa Foi muito feliz Quando ela Registrou Que o Minha Casa Minha Identidade Um programa Do governo federal Ele precisa Contar também Com a complementação Das políticas Públicas estaduais Voltadas A questão Da autogestão Por isso Essa sua iniciativa Deputado Leleco Certamente Com o apoio De outras parlamentares E parlamentares Da Assembleia Legislativa É de fundamental Importância Para que a gente Amplie Nesse processo Da construção Da produção Da moradia social Por autogestão Enquanto uma Política pública E olhando Pelo ponto de vista Do direito A cidade O direito A moradia digna Mas também Sob o ponto de vista Da participação social Na realização Na construção Nas proposições E na realização Das políticas públicas Nos territórios Um programa De habitação Que propõe ser realizado Através da autogestão Realiza plenamente Essa participação Da comunidade Da sociedade Dos movimentos Na realização De uma política pública Que se realiza Através dos recursos Que precisam ser transferidos Pelos seus Diferentes Entes federativos Seja pela União Seja pelo Estado Pelo município E só para a gente E para concluir Também para dizer Que isso é clássico Somos nós O deputado Lelec Nós os movimentos Digo nós Porque eu também Veio dos movimentos populares Esse conceito Da moradia Da autogestão Já no século XIX Quando existia Aquela necessidade Se compreendeu O fenômeno Da falta E da demanda Por moradia Nas cidades Quando acontecia O processo De concentração Das terras E a cidade Surgindo como ponto Da realização Plena do modelo Capitalista Engels foi chamado Para dizer Para descrever Um pouco Aquele fenômeno Lá pela Na Europa Alemanha França E lá no século XIX Ele já dizia Está lá naquele Livrinho dele A questão da moradia A questão Da moradia Como a Ivaniza Colocou ainda pouco A moradia De interesse social Ela Ela tem Pouco ou quase Nenhum interesse De ser realizada Pelo mercado Financeiro Pelo mercado Imobiliário O mercado imobiliário Muitas vezes Realiza a questão Do mercado financeiro Porque Em tese Não dá lucro Por isso Que Engels Já dizia Lá atrás Que a produção Da moradia De interesse social Ela tem que ser Efetivamente Uma política Pública Realizada pelo Estado Com a participação Da sociedade Com a participação Dos processos Organizativos Da sociedade Que luta Por esse direito Então Deputado Leleco Eu concluo por aqui Agradecendo pelo convite Nos colocando À disposição Todos nós Da Secretaria Geral da Presidência Da República Para contribuir Daquilo que for Que acharem Necessário Que a gente possa Contribuir Dizer que Eu Vou preciso Sair Daqui a pouco Mas Testemunhar aqui A importância De que Esse PL Que regulamenta A questão Da Política Pública Do Estado De Minas Gerais Através Da Autogestão Ele é Importante E necessário Então Um abraço A todas E todos E obrigado Pelo convite Deputado Leleco Obrigado Paulo Que representa A si Representou Também O secretário Valmor O secretário Márcio Macedo Portanto O presidente Lula Nós queremos Pedir Que continuem Acompanhando O processo De construção Da Conferência Nacional Das Cidades O adiamento E eu sei Que todo o processo Das conferências É aí Por vocês Acompanhado Minas Gerais Também Nós conseguimos Junto ao governo De Estado Esta convocação Embora agora Também com O adiamento Para além disso Nós esperamos Promover Até o final Deste ano Uma conferência De autogestão Na produção Social Da moradia E vamos Convidar Outros estados E gostaríamos Que o governo Federal Pudesse Ser partícipe Uma vez Que nós Estamos Construindo Essa política De participação E não há Nada mais Profundamente Ligado E entranhado Com a participação Social Com o controle Social Com a Contability Societal Do que Esta proposta De autogestão Que para nós Já é lei Muito obrigado Paulo Vocês não Bateram palmas Para ele Não Seus danados Seja bem Vindo Nós vamos Combinando Aqui com a Mesa Que A gente Vai ter Aqui agora A participação Em cinco Minutos Dos participantes Da mesa Claro que O representante Do estado Ele também Como está Trazendo Notícia Dinheiro Ele vai ter Um tempo Maior Para anunciar Mas nós vamos Trabalhar aqui Com os convidados E convidadas Para que a gente Possa Nós que ainda Hoje Vamos apresentar Algumas iniciativas Como por exemplo A proposta De criação Da cooperativa De autogestão Na produção Social da moradia Do bem viver Então A gente vai No sentido Aqui de trazer Os atores Que já praticam A autogestão Trazendo também Aqui as suas Contribuições E nesse sentido A gente inicia Essas falas Com a Maria Célia De Sena Gonçalves Presidente da Associação Gás Guaraciaba Bom dia A todos Todas Meu nome é Maria Célia De Sena Gonçalves Sou de Guaraciaba Sou professora Já aposentada E Agora Sou presidente Da associação Comunitária A Gás Guaraciaba Na época Do empreendimento Eu era tesoureira E sempre nesse processo De produção de moradia E na luta Por moradia A associação Ela Não trabalha Só com moradia Trabalha também Com Outros projetos Sociais Com a mulher Com a agroindústria Com geração de renda Com o esporte Mas hoje Especificamente Vim trazer A nossa experiência Sobre produção social De moradia Pelo sistema De autogestão E agradeço Ao Leleco O convite A valorização A amizade E estou Muito satisfeita De fazer parte Hoje Da mesa Quem vai passar? Eu vou passar? Eu vou passar? Você mesma Vira para lá Isto E nós vamos conversar E eu vou dar o testemunho De como o bairro Vale Verde Em Guaraciaba Que teve Essa estruturação Saindo aí De um pasto Para ser moradia Digna Para 96 famílias E Primeiramente É A autogestão Que é um sistema Participativo Coletivo Que não tem Necessidade De lucro E as pessoas Que se envolvem No entidades Elas já tem Esse perfil social Muitos de nós Aqui Temos Um ideal Que nos motiva E que faz com que A gente se envolva Com esse tipo De produção E com a valorização Da dignidade Que a autogestão Pede E aí Falo também Um pouco Das capacidades Necessárias Para gerenciar Projetos De autogestão Que é Uma organização E eu não falo Da organização Da entidade Só com seus documentos É uma organização Em termos De uma estrutura Necessária De equipamento De estrutura física Também conhecimento É necessário Conhecimento Dos normativos Da legislação De terceiro setor Para que a gente Não seja penalizado E pegos de surpresa Por coisas Que a gente mesmo Deveria saber Também as parcerias A gente não Vai à frente Não avança Sem as parcerias Que são muitas As parcerias necessárias Com o poder público Com os fornecedores Com empreiteiros Com o sindicato Com o cartório Com uma rede De relacionamento local De um tira dúvida De um com o outro Entre Rios me liga Lafayette me liga Eu ligo para eles Como é que você fez isso? Como é que você conseguiu Resolver essa situação? Então, essa rede Que interliga Os movimentos da região Ela precisa ser forte Ela precisa ser estreitada E a outra questão É a sensibilidade E ao falar De sensibilidade Eu digo que O atendimento Dessa demanda Com o público Que a gente Lida com ele É uma organização social Que em função Da moradia Vai muito além Construir casa Vai muito além Somente Da construção Da casa E aí A autogestão Não tem comparação Com o que Empresa faz Porque a gente Faz esse resgate Resgate De Emocional Muitas coisas São tratadas Nessa relação Com a formação Do grupo Que vai Se estabelecer Ali como Proprietários E também A autogestão Ela permite Essa questão Da qualidade Da eficiência E também Ao comprar o material Ao tratar Diretamente Nos contratos Com os fornecedores Com os empreiteiros Com a equipe técnica Tudo isso É barateada E em função De não precisar Gerar lucro A gente melhora Em qualidade E eficiência E do tamanho Da casa Que aí É aquela casa É a entidade É a normal Ou então A outra Que nós somos A outra Aquela que faz A melhor casa A casa maior A casa com mais qualidade A casa que Vem através Desse empoderamento Que se faz Na força Da resistência Essa força Da resistência Faz um empoderamento Que torna Esse processo Valorizando A conquista Através do resgate De direitos E com Uma boa administração E ainda O que é melhor A gente vê A moradia Acontecer Como eu vou mostrar Para vocês agora Aqui um momento Importante Que é a hora Que tudo acontece Na assinatura Do contrato No nosso O gerente Da caixa De Ponte Nova Francisco O dono do terreno Que nos vendeu E nossa equipe Lá Para Maria Célia Era importante Você falar Que naquele caso O recurso Do Minha Casa Minha Vida Adquiriu A terra E depois A produção Então foi Processo primeiro De aquisição Do terreno Depois Elaboração de projeto E construção É ali Nossa equipe técnica O presidente O Domingos Eu na época Tesoureira Graça Lima Assistente social Samuel Engenheiro O Zé Geraldo Vice-presidente Da associação Leleco Um grande Apoiador E ali É o G3 É o Marcelo Da G3 Renato Da G3 Que nos Auxiliou Com algumas Coisas Para nosso entendimento E aí Começam As coisas Comprou o terreno Vamos começar A preparar Muita movimentação De terra Muita máquina Pesada É com rolo Compressor É com patrol É com reta Escavadeira É isso que a gente Lida No processo E as casas Começam a surgir A realidade Começa A acontecer E vai Seguindo Todo o trabalho Intenso De muita Organização De muita Responsabilidade Para que Esse processo Vá se transformando Em realidade A moradia Vai aparecendo E não tem ninguém mais Que não acredita nela Principalmente aqueles Que são selecionados E fazem parte Desse grupo E que participam Do técnico social Que participa Da comissão Que avalia Que compra material Que ajuda a pagar As contas Que acompanha A obra E aí o bairro Vai surgindo Com os taludes Com os aterros Com a compactação Com o plantio De vegetação Para conter Em costa E E aí acontece Mágica não Luta Esforço Trabalho Determinação E tem momentos Nesse processo Que a gente Se vê Com muitas Dificuldades E é aí Que a entidade Precisa Ter a estrutura E força Para poder Porque o beneficiário Não vai Ficar desamparado Se a entidade É o suporte Que eles precisam Para as coisas Serem construídas Então a gente No técnico social Tem que fazer Muito movimento Teve uma vez Que a gente Estava com muita chuva A obra não andava As coisas paradas Não tinha medição Ia faltar dinheiro Para pagar O fornecedor Aí nós falamos Não, nós temos Que fazer uma missa Nós temos que juntar O padre O pastor Nós temos que rezar Para as coisas acontecerem Vamos fazer uma missa Com Mênica lá em cima E fazer todo aquele movimento E fizemos 96 palavras positivas Para essas pessoas Fincarem essas palavras No chão Para Luta ou Lula Destravar E começar Esse empoderamento Que vem dessa força Que se faz Durante o processo E aí está o Vale Verde Em Guaranciaba Já numa foto Atual Com Com Suas famílias Morando Mas que ficou Sem Apoio do poder público Com as casas construídas Por mais de anos Sem água Eu tomei um processo Com a daquela caixa d'água Caixa d'água, né Eu estou processado Porque a caixa Ficou lá durante anos O prefeito Não colocou água O reservatório da Copasa Ficou seco E as pessoas foram Que pagavam 500 reais de aluguel E já estavam pagando A luz lá em cima Ficaram naquele processo De vai um Vai outro Vai outro Então houve uma entrega Mínima da caixa Ainda sem a água Com abastecimento De caminhão pipa Com a gente Precisando Encher novamente Os reservatórios Do aquecedor solar Que com 12 meses Já secou E foi um processo De precisar mesmo Se impor Para a situação Acontecer Por falta de ação Do poder público Que devia ser Apoio incondicional E hoje A gente ainda sofre Porque nos nossos projetos Atuais Nós estamos Com 300 metros Ali sem calçar Para acesso ao bairro Que impede Que nosso terreno Da agora Seja Prioritário Não Como é que fala Com tudo pronto Esqueci o nome Raiz 100% Entregue Que seja Um terreno Com tudo completo E a gente perde 10% Porque não tem Toda a estrutura Para Por quanto Desses 300 metros A gente está perdendo 1 milhão e 300 No novo empreendimento Que vai ser contratado Agora Por falta É a infraincidente Ainda não chegou lá O calçamento Então Poder público Às vezes não caminha E não tem a sensibilidade Necessária Do quanto Esse trabalho Ajuda No município A resgatar A dignidade E a necessidade Da população Tem um pequeno vídeo De um momento nosso Que eu queria passar Se ele puder disponibilizar Deve dar dois segundos Só para me encerrar aqui Eu duvido Seja dois segundos É assim Ali É a nossa ida Fincar As placas no chão É um vídeo É Conseguiu? Todas essas pessoas Estão lá Morando Grande parte delas Porque Alguns foram aí Para prestigiar a missa Mas grande parte delas Estão lá No vaso verde Morando Obrigada Obrigada então Gente Viva a autogestão Viva Senão a gente estaria aqui No auditório Cheio de gente Com cafezinho Com os pastelzinhos Para enganar a gente Das empresas Maria Célia O desafio Agora Contratou Junto com o governo federal Que voltou Para onde? 30 segundos Nossos próximos contratos Serão para 96 apartamentos 50 casas rural E 36 casas na cidade de Piranga No município vizinho Atuação regional então É isso Parabéns Com a palavra Helena Marquisotti de Souza Que é assessoria técnica Da associação Eu não sei se essas coisas Já confundem Se a assessoria técnica Já é direção Uma bagunça Seja bem-vinda Bom dia gente Obrigada Leleco Do convite Uma honra estar aqui Eu estou entendendo Que nós estamos Para dar força Para a autogestão E para quem está começando Fincar o pé Engatar a primeira E seguir Pensar muito não Quem está Mexendo naquele Aparelho Eu acho que a minha fala Complementa muito A fala da Maria Célia Que eu vou falar Outras coisas Que são Também complementares A dela Rapidamente Eu vou apresentar A Ansca Eu estou aqui Com mais três companheiros Lá de Entre Rios Se eles puderem Ficar em pé Sandrinha Sônia E Zé Geraldo Nossos companheiros Então estou aqui Com eles Dizer que a Ansca Foi fundada Junto com a União Em 93 Então por causa Da Campanha Da Campanha da Fraternidade É a Sede Identidade Não sei se aqui Tem aquele negocinho Que mostra Ah, tem A Sede Identidade E aí como que a gente Se organiza A gente tem plantão Toda quarta-feira A diretoria se reúne Uma vez por mês Reunião de equipe técnica E assembleias Como que a gente funciona Ela também é integrada Aos movimentos latino-americanos Além dos movimentos nacionais O histórico de lutas Ela já tem Antes dela disputar Recurso público Ela já tinha feito Três loteamentos Ali está uma foto Emblemática Da Graça Tomando posse Da terra dela Aquela história Que o Leleco fala Quem tem mais Quem é mais covarde Quem levantou a cerca Ou quem derrubou A Graça está ali Exatamente derrubando a cerca Entrando na terra dela E ali embaixo São O loteamento Onde fica a Sede Da Associação E que ano passado Em 2019 Nós conseguimos O dinheiro do CAL Para assessoria técnica E regularizamos Todos esses Esses lotes Hoje todos Têm matrícula regularizada Todo mundo com título De propriedade Aí em 2018 E a gente também Entrou no PNHR Fizendo Fazendo 36 unidades Na zona rural Em áreas espalhadas Do município E Em um contrato De 59 meses Começou em 2016 Até de 2023 A 2024 A terra Aqui tem uma diferença Vocês viram que No Projeto anterior A terra foi adquirida Com recurso Do empreendimento Ou seja Recurso federal Nesse caso As famílias adquiriram A Chamar atenção Para isso Esse caso A luta mais bonita Foi realmente da terra Uma luta que durou Quase oito anos Para a gente conseguir O título de propriedade E aí a gente acabou Comprando uma terra Claro Com uma grande porcentagem A PP E nas bordas Porque é a terra Mais barata Então aí em 2016 Quando a gente Toma posse Do terreno E aí em 2023 As 95 Unidades construídas Entregues em dezembro Do ano passado É uma equipe De coordenação coletiva Essa foto É mais antiga Está faltando O Zé Geraldo Que hoje Ele é o presidente Da associação Ele está com o presidente De pé O Zé Geraldo É ele aí Ele aí Nosso bem de teu fruto Olha lá A maioria lá é mulheres A Sônia Também integra agora Essa equipe É uma equipe bonita A gente faz tudo De forma coletiva Não tem ninguém Que mande ninguém Todo mundo manda Todo mundo Uma briga danada Ali a discussão Dos projetos A gente também Faz projeto participativo A prática dos mutirões Também é uma coisa Muito forte Muito presente Na associação E aí só para trazer Uma coisa muito bacana Que na época Ele é que falava Na nossa cabeça Faz autogestão Faz autogestão E a gente Vamos falar Era cagona Não queria fazer autogestão Tinha medo Nós fomos Numa construtora E ela apresentou Essa proposta Quando ela apresentou A proposta A Ansca tinha que fazer Praticamente tudo Olha lá Ela entrava Ela ia fazer a casa Com 42 metros quadrados E elaborar os projetos Depois que a Caixa aceitasse Trouxe só para a gente comparar A Ansca tinha que assumir Toda a parte de legalização Com a prefeitura Inclusive financeira Licenciar projeto Registrar matrícula Conseguir 250 mil Para fazer uma praça Conseguir toda a rede De drenagem Passeios Meio-fios Tudo a Ansca Tinha que correr atrás E a gente ainda Tinha que conseguir A parceria da prefeitura Para fazer a abertura Da via Compactação das vias Nivelamento de lote Fazer a travessia De um córrego Conseguir a parceria Da CEMIG Da Copasa Enfim Sobrava Para a construtora Basicamente Construir as unidades Habitacionais Com 42 metros quadrados Quanto 42 Na época Vocês iam fazer tudo E iam receber o cachote De pombo De 42 42 metros quadrados Aí o Leleco Falou, falou, falou Na nossa cabeça A gente falou Nós não temos saída Se não escutar Essa cabeça Desse Leleco Foi um pouco assim Que a gente caiu Na autogestão E foi uma das melhores Coisas que a gente fez Quando a gente entrou De cabeça Na autogestão Entre várias Vários elementos Que compõem a autogestão Ditos em vários movimentos Inclusive E o carro-chefe Que é a melhoria Da unidade habitacional Nós vamos destacar Dois fortíssimos Para a ANSCA Que é essa forma De enfrentamento A situação adversa Porque quando você está No coletivo Realmente aparece Muito jeito De solucionar problema E apropriação coletiva Dos ganhos obtidos Eu vou focar Um pouco mais Nesses dois itens No caso Do programa urbano Quais foram Os pontos De enfrentamento De situação Que a gente tinha A história Da compra Do terreno Que o Leleque Comentou Se a gente Não achasse Uma solução A gente Não tinha terra Para construir Então a gente Fez rifa Barraquinha E a gente Teve uma pessoa Da coordenação coletiva Que foi Ela foi fiadora Na hora de comprar A terra Ela validou Ela deu o terreno Dela como garantia Para a compra do terreno Ela apostou Que a entidade Dava conta de pagar E assim a gente Conseguiu As famílias Cotizaram A gente fez Carnê E era uma luta Na época De vencer A parcela E eu sei Que a gente Conseguiu pagar Então depois de oito anos A gente conseguiu Comprar essa terra Teve um encontro Lá no Pará Em cima do rio Não é? Sandra Nós ficamos Em cima daquele rio Refletindo Enquanto aquilo Arrumei até casamento Oh dificuldade Outra coisa O normativo Não permitia Também que as famílias Pudessem entrar Antes da entrega Do empreendimento A gente não tinha dinheiro É um contrato Vocês vão ver Como ele é grande Não tinha dinheiro Para pagar vigia Então a gente colocou Três famílias Morando lá Como vigia E depois Como a gente também Ficou sem dinheiro Para pagar Colocar material A gente falou Olha, vamos Umas ideias malucas Que saem lá Porque a Ansca Tem uma dimensão Da fé violenta O que aconteceu A gente Olha, vamos Colocar essas famílias Como dona das casas E aí A gente começou Um processo De quatro Em quatro fases E as pessoas foram Sabendo quem eram as casas A gente Como que fala, Sandra? A gente sorteou Elas escolheram A gente pegou Os mais antigos De Ansca A gente fez uns critérios Escondido Da caixa Não conta para ninguém Vocês não contam para ninguém Muita coisa A gente fazia assim E aí A autogestão Tem que ser um pouco isso Viu, gente? Vocês têm que ter fé Na entidade Vocês mesmos E nos técnicos Eu vou falar A importância Que é um técnico Casado com a entidade Que sem essa coragem Do casamento Não dá certo Não Tem que ter muita coragem A autogestão Ela só acontece No coletivo Outra coisa A gente Quando as famílias Começam a assumir Elas limpam o terreno Elas começam A se ocupar Daquele lugar Então a ajuda Desafoga a entidade E elas também Num momento Elas entraram Com o revestimento De pis e parede Elas compraram O revestimento E a ANSCA Instalava A gente pagava A mão de obra E elas compraram Os materiais E depois Essa A autonomia Para elas Dentro da entidade Quem queria colocar Balcão Colocava Quem não queria Colocava Não mexendo Na estrutura Da casa Internamente A gente autorizava Que podia mexer Outra coisa Também Que não é pena Bom, no programa rural Qual que foi o enfrentamento A situação diversa A gente era São unidades pulverizadas Na zona rural do município Então eram muito longe Cada uma Cada unidade Da outra unidade Então o que a gente fez Vamos montar núcleos A gente montou Quatro núcleos E cada núcleo Tinha um coordenador De obras E um coordenador social Para ajudar a gente A agilizar o processo E também Devolver problema E ajudar a solução A gente foi dividir Por kits Em fase de obra Cada obra Cada fase da obra Tinha um kit E a gente Passava o recurso A família contratava A mão de obra Ela contratava o pedreiro Então era de plena responsabilidade Da família A família tinha total Relação com o pedreiro A gente pagava Mas a família Que gerenciava aquele pedreiro Então quando eu ia fazer A rota, por exemplo Eu quase que era uma visita O técnico ali Entrava como Um elemento a mais No processo Eles tinham total Autonomia do processo Então era uma autogestão Na veia A gente entrou Tinha uma questão Na zona rural Que eu tinha que desenhar A planta no terreno Desenhava no chão Porque muitas vezes A pessoa não lia planta A gente desenhava A planta na terra E a pessoa escolhia Onde ia ficar a janela Onde ia ficar a cozinha Ela definia Como é que aquela planta Ia girar naquela terra E a ideia do canteiro escola Também A gente como inventou A ideia do radier O radier na zona rural Era uma novidade A gente falou Vamos montar Vamos fazer o radier Lá e levar os pedreiros E a família Para fazer isso Então a gente fez Essa também Essa história do canteiro escola Que é uma coisa Muito defendida Por aqueles três lá O Flávio Império Rodrigo Lefebvre E o Sérgio Ferro Que defendem Autogestão Na veia E aí Onde entra o dinheiro Por que a autogestão Dá certo A gente também Deu sorte E fé Que a gente teve Um técnico da Caixa Muito comprometido Com os movimentos Isso fez uma diferença Pode falar o nome Quando é bom Fala o nome Olha Marcelo Lembe Esse cara Ele realmente Salvou a Ansca Tirou a gente da merda Vamos falar Com luva de pelica A cada vez Que a gente Se enroscava E o que acontece O nosso contrato Ele é esse número aqui 6.317.500 Esse é o contrato Original De 2016 E aí Por causa desse técnico Ele nos ajudou muito A conseguir mais Dois recursos Aqui O recurso Por causa da pandemia Porque todos O dinheiro Ficou defasado Pensa Olha aqui São 59 meses De obra Qual construtora Vai conseguir Se manter Viva Dentro de todo Esse tempo De contrato Impossível Uma empreiteira Que ajudou A gente Em 35 casos Ela quebrou Durante o processo A entidade Não quebrou Por quê? A entidade Tem o povo O povo sabe Fazer como ninguém O nosso povo Sabe fazer Acha jeito De fazer Então por isso Que a entidade Não quebra A entidade Se vira Então o dinheiro Com o dinheiro Do governo A gente tinha 63 mil Do contrato A unidade E mais Esses outros recursos Do covid E dessa portaria 146 Que era para A porte adicional A nossa unidade Saiu de 63 mil Foi para 72 mil Com recurso do governo A autogestão Da ANSCA Ela acresceu A essa entidade 15 mil Por unidade habitacional Olha lá onde está A autogestão da ANSCA Ela vendeu dois lotes Ela conseguiu Um recurso Do padre João Uma emenda parlamentar As famílias Entraram com o piso A mão de obra De pintura externa Cavalete de água Mutirão Tinha as parcerias Todas que a gente fez Então a gente Acresceu 1 milhão e 400 mil Do recurso Do governo Então a ANSCA Conseguiu Acrescer Em cada unidade Mais de 15 mil reais Então a unidade Saiu de 63 mil Ela foi para 87 mil 480 reais Cada unidade Urbana Essa aí Então o que acontece No caso do rural Agora No caso do rural Eles têm uma coisa maravilhosa Que é os canteiros Festa do Lefebvre O rural Ele faz isso Ele tem essa Beleza Porque é comadre É compadre É vizinho Todo mundo vai lá Para fazer esse mutirão Então aqui é o mutirão Do Radier Que inaugura A chegada da ANSCA Na zona rural Com a entrada Pelo Radier E o famoso Batelage O famoso Batelage Aí depois Aquele lanche coletivo Aquela Aquela festa Quando acaba o mutirão Aqui é uma oportunidade Metodológica Da gente Até trazer aqui Mais esclarecimento Que muita gente Confunde mutirão Com autogestão Sim Então gente Autogestão é a nossa Ferramenta O mutirão É o nosso jeito De se organizar De fazer Então aqui Dá para a gente entender bem E discernir as coisas Eu sei que Quando junta É porque o povo É sábio Mas é bom a gente discernir Que autogestão É o nosso Modo de produção E aqui A nossa forma De organização Essa família rural Outra coisa Que a ANSCA Permitiu também Algumas famílias Rural A gente Viu que elas Davam conta De ampliar a casa Durante o processo De construção Da unidade Então também Isso não é permitido Pela Caixa E a gente também Autorizou Desculpa Eu te pediria Que a gente pudesse Colocar as bandeiras ali Eu fui chamado A atenção Porque há uma deliberação De que na Na fachada Aqui não pode colocar E aí a polícia Legislativa Veio aqui me dizer Antigamente Eu ia deixar assim mesmo Mas agora Eu tenho responsabilidade Aí Quem quiser colocar as bandeiras Pode usar as paredes laterais Desculpa Tranquilo Então o que está em amarelo Ali é a casa original Vocês lembram que a casa Era de 42 metros quadrados A gente conseguiu 53 Sendo que na zona rural O recurso é de 34.200 Então a gente fez uma casa Com 54 metros quadrados Com recurso de 34.200 Essa família aí Com Com o apoio da comunidade E também esforço dela Ela entrou com mais 13.900 reais Como? Vendendo um bezerro Mão de obra De compadre De comadre Doação de telha Doação de material Doação de janela Porta Ela cresceu a unidade dela De 53 metros original Ela foi para 109 metros quadrados Ou seja Ela dobrou A área da unidade Com o mesmo dinheiro E ela concluiu A construção da unidade Junto com as outras unidades Também Na área de 34 metros quadrados A gente apostou nas famílias E deu certo Foi uma aposta que deu super certo Já estou Já está Já estou Essa aí é a casa dela Ela fez uma cozinha de lença É uma coisa que eu acho Que para a zona rural Faz total diferença Ela não pode ser o mesmo projeto Do urbano Então essa é a casa dela Essa é ela Com o pai dela Que doou o terreno Porque na zona rural Tem essa propriedade A terra não é uma Que não é um nó Igual é um nó No urbano A terra não é um nó E aí Ela na entrega da unidade Ela tem dois filhos Hoje na casa dela mora Além dela Os dois filhos E todos os animais Ela tem um marido Que voltou Para a casa dela O sogro Que foi morar com ela E uma irmã Então ela transformou Essa casa Hoje Moram duas famílias E o que eu queria só encerrar Quais são os problemas Realmente Que eu acho Que o programa novo Consertou Que é não poder Ficar essa quantidade De unidade Concentrada Projeto que É projeto ruim A gente tem realmente Casar com o técnico Por isso Porque Engenheiro social É a coisa mais rara Avis rara Achou cola nele Não separa dele nunca mais Porque ele vai trabalhar Com a gente Com orçamento Vai ajudar a gente E muito Porque ele vai ajudar A gente a fazer conta E vai ajudar a gente A introduzir tecnologia No canteiro Que é outra coisa Que o povo precisa Entrar com tecnologia No canteiro A gente não pode Ficar trabalhando Do jeito de 1900 E por rinha Outra coisa Ali a gente Repetiu o problema Da segregação Porque a gente Está lá nas bordas Olha Praticamente zona rural Ainda É meio rural E a concentração De unidades Então agora Eu acho que o programa Consertou isso Quando ele permite Unidades pulverizadas Vai ajudar demais No caso do rural Falando de alimento Eu acho que a gente Muita coisa que a gente Viu na zona rural É o seguinte O Estado Foi para o campo Levando a casa Numa lógica Que o programa habitacional Segura o homem do campo No campo Mas eu diria Que quando a gente Foi para o campo Eu vi que o Estado Ele ratifica o agro Porque ele anda De mãos dadas Com esses futuros Mercados de commodity Que controla A cadeia produtiva De alimento Desde insumo Até o preço global E marginaliza Esses cultivos Dos conhecimentos Tradicionais E esse modo Doméstico De produção O que segura O homem no campo O que expulsa ele Não é a falta da casa O que expulsa Esse desrespeito A uma escolha de vida Perto da terra Perto dos animais Esse modo De vida comunitária Que ainda existe no campo O que o Antônio Bispo Chama de diversais Para esse modo De vida orgânico Ancorado no território Então o que eu quero dizer A indústria Chama aquilo ali De fubá Mas é praticamente Um bagaço De tanto que ela Tritura o alimento E ela se apropria De um nome De um produto Que é do homem do campo Que é um milho Triturado E que é o fubá Faz isso com leite E faz isso com habitação também Então queria só terminar Dizendo os desafios Que a gente tem pela frente E essa abertura Que a gente precisa fazer Com o Estado Falei muito rápido Mas fiquei um pouco nervosa Muito obrigada Um abraço Um pouco Estamos juntos Ai gente Eu acho que essa turma Que estava lá Eles tinham razão É por isso que eles não passaram Nem um centavo Para a habitação Chamaram de Casa Verde e Amarela Mas com esses arquitetos Comunistas É verdade Difícil de passar Cláudia Pires está aqui Nós temos que fazer Um seminário De habitação Eu falei É porque a Cláudia Tem um programa Na rádio CBN E eu escuto todos Viu? Como é que chama? Cidade? Escuta BH Escuta BH Escuta BH E aí ela precisou Sair para a rádio Eu falei Pois nós anunciamos Que vamos fazer Um seminário Estadual de autogestão No final deste ano Não é isso? Estamos assumindo Quero chamar também aqui Que já tem experiência A continuar Porque tinha gente Que estava assim Saindo do cansaço E estava assim Ah, não vou mexer Mas eu estou olhando A carinha aqui O olhinho de cada uma E cada um E estou vendo A Dirlene, né? Ela está com o olhinho ali Vocês tem que ver, gente Em Rio Parra do outro dia O que tinha de gente Daqueles sindicatos Trabalhadores rurais E ela começando Esse processo todo O olhinho dela não para Não é que a pisca Ela fala Perdi o tempo de ver ali Então, está muito bonito Seja bem-vindo Padre João Nós vamos ouvir agora Os que iniciam Na verdade já tem experiência Mas tem também Agora o novo desafio Zé Cícero da Silveira Que está também Como presidente Da Associação Solidária Com quem eu tive Alegria na vida De criar o programa Um Teto é Tudo Dez, cinco, seis, sete anos Antes do Minha Casa Minha Vida Em Ouro Preto Bom dia a todas e a todos E na pessoa do presidente Desta reunião importante Leleco, eu cumprimento a mesa E eu queria falar para vocês Duas coisas importantes Bom, eu sou presidente Bom, eu sou presidente Da Associação Solidária Rio Pardense Que não é parceira Nesse momento Para a construção Das moradias Porque o estatuto Ainda não comporta A legalidade dos três anos Mas é uma entidade Mas é uma entidade parceira E colabora no sentido De ver acontecer Eu queria colocar rapidamente Duas coisas Seguinte Em épocas Que nós conhecemos De rachadinhas Nós temos alegria De ter Entre nós A dobradinha Padjão e Leleco Se não fossem Parceiros Se não fossem eles Nós não estaríamos aqui Com tantas notícias boas E com tantas casas A serem construídas E é uma alegria Para nós também Porque Leleco É aquele que Antes de existir O Minha Casa Minha Vida Ele criou Um teto é tudo Na cidade de Ouro Preto Então Como pessoa legislativa É o maior conhecedor Do programa no Brasil Então nós somos honrados Com isto Está na nossa equipe E para finalizar Uma palavrinha Para aqueles que estão Começando Já que nós já víamos De longo tempo Nessa área As alegrias Não é Leleco Que nós sentimos Ao entregar A casa de cada um Essas alegrias Vão ser compensadoras De toda a luta Toda a dificuldade Que vocês vão ter E vão ter Um abraço Nós ouviremos Eu estou Trabalhando aqui Na perspectiva Da participação Do nosso subsecretário Porque também É o momento dele Ter contato Com essa beleza Que a gente está vendo E dos desafios Nós vamos Com a participação Do nosso querido Companheiro Cacheta A gente o chama Que até hoje É uma referência É uma referência Para nós Do que é autogestão Foi necessário Que a gente Tivesse uma ação Concreta Para poder Acreditar na autogestão Vocês ouviram Aqui da Helena Eu pegava No pé deles Eu falava Eu falava E mesmo assim Aqueles gambá Cuidando de ovo Aparecendo Empresa Empresa E aí a gente Foi Se a gente Não tivesse Essa coragem De colocar Esse povo Para fora A gente Não teria Essa beleza Para apresentar Cacheta Seja bem-vindo Muito obrigado Bom dia A todas as pessoas Presentes Cumprimentar Deputado Leleco Deputado Padre João Na pessoa deles Cumprimentar A todos os presentes Eu queria primeiro Fazer uma referência Ao Leleco É a segunda Audiência pública Que o sindicato De engenheiros Participa O tema Moradia Ou Participação Popular Na organização Das políticas Públicas Leleco E Padre João Essa dupla Tem sido Fundamental Para poder Organizar O movimento social O movimento popular A luta Pela moradia A luta Por políticas Públicas Em Minas Gerais E no país Padre João Com a sua atuação Na Câmara Federal Leleco Aqui Tem sido Dois companheiros Extremamente Importantes Num momento Tão difícil Eu ainda Não ouvi Nenhuma Referência Aqui hoje De um fato Extremamente importante Que acontece No mundo E que reflete No mundo inteiro O que aconteceu Na França E que reflete No mundo inteiro Que é a capacidade De se juntar Em momentos Tão adversos Para dar respostas Eficazes Como foi A luta Eleitoral Na França Travada ontem Quando todos os segmentos Democráticos Populares E comprometidos Com a vida Contra a barbárie Contra a extrema direita Se unificaram Naquela vitória Que é um passo Na luta política Mas que coloca Um dique Para frear O avanço Da extrema direita No mundo Então queria fazer Essa referência Aqui E dizer Que ela seja Um espelho Para nós Que ela seja Um espelho Para nós Demonstrando O que é preciso Fazer Nesse ano eleitoral No país Nesse ano eleitoral Em Minas Gerais E nos municípios Brasileiros Na escolha Dos prefeitos E dos vereadores E vou dizer o porquê Disso no final Da minha fala Quando eu entrar Mais especificamente Na questão Da autogestão E na luta Pela moradia A luta Pela moradia Ela não é de hoje Ela não é privilégio De quem Está nessa sala Ela é A continuidade De uma luta Tão árdua Tão antiga E a autogestão É espelhada Na luta Da solidariedade Do juntar gente Do construir junto Do aprender junto Do realizar junto E com essa prática Solidária De construir Uma sociedade Mais justa Mais solidária E os benefícios Que essa juntança Traz Para o empreendimento Para o evento Que se pretende Seja ele no campo político Seja ele no campo Da execução Específica Da engenharia Da arquitetura Ou da recuperação Do ser humano Recuperação Da sociedade Na luta Pela moradia E na luta Do seu teto Do seu alento Para a partir daí Construção Da sua família Dos seus entes queridos Mas de trazer Dignidade Uma vida social Em comunidade E que seja capaz De resgatar As necessidades mínimas Do ser humano Do ser humano Da moradia E das políticas públicas Seja de saúde Seja de educação E etc A autogestão Ela é uma ferramenta Ela é um instrumento Ela não é Ela não se esgota em si Ela é um processo Em que você Junta as pessoas No sentido de juntar De se solidarizar De estar construindo Junto A capacidade De entender O mundo Que o mundo Não é para poucos O mundo é para a sociedade O mundo é para todos Aqueles que constroem A riqueza Do mundo E que essa riqueza Precisa ser dividida Eu acho que essa Que é a grande vantagem Da autogestão É como você consegue Fazer as pessoas Perceberem Que a vida Não é só Botar a cabeça Debaixo de uma casa De uma moradia Sair do relento Sair da condição Sub-humana Às vezes Do aluguel Da extorsão Do aluguel Mas sair Sobretudo Da rua Para muitos Que não tem moradia Mas sobretudo De construir Essa sociedade E como é que isso Acontece Quando a gente Vai se juntando Seja para comprar O terreno Seja para Obrigar o poder público A partir da organização Da pressão Para que essas políticas Públicas Sejam implementadas E obrigar o poder público A assumir compromisso É que a gente percebe Uma coisa fundamental Na vida de cada um Ser cidadão Ser um agente político Das transformações Que a sociedade exige E aí não adianta A gente ter aqui Dois brilhantes deputados Um federal Um estadual Se nós não tivermos Para eles A base de tentação De levar a política pública Em cada local Eu queria fazer aqui Uma referência A Leninha Que gosta de ser chamada De Helena E com razão Que o nome da gente É a coisa mais preciosa Que a gente tem Principalmente Na preservação do nome Que ela faz isso Há tantos anos Na sua luta É que ela fala Que engenheiro É a coisa mais rara Que tem E eu queria fazer Um destaque aqui Na presença De três Social Mas nem sempre É só o social Mas é a vida Que ele assume Para ele Na solidariedade Da construção Da cidadania Eu quero fazer referência Aqui A dois diretores Do sindicato de engenheiros O Sheiston E o Vicente Vicente que foi Extremamente perseguido No Vale do Aço Na luta Por políticas públicas E desafiadoras Da construção Da cidadania No Vale do Aço Lá em Patinga Que acompanhou de perto A política pública De moradia E que aí O Saulo Manuel É a grande referência Nossa naquela região Queria fazer referência Ao Macedo Que é ex-diretor Do sindicato de engenheiros Que ainda tem cabelo Mas todos brancos Mas presente na luta Dedicado Sempre junto conosco Mas eu queria fazer Uma homenagem A um outro engenheiro aqui Esse importantíssimo Assunto específico Que nós estamos tratando Que é o caso Medeiros O Medeiros É um dos principais Precursos É o precursor Da política De autogestão Na cidade de Belo Horizonte No município de Belo Horizonte E que levou essa experiência Para o país E para outras cidades De Minas Gerais O Medeiros nunca saiu Dessa luta Medeiros é sinônimo De gestão pública De habitação Da política de habitação Mas é sinônimo Da autogestão Também na implementação Disso aqui em Belo Horizonte Uma política tão vitoriosa E eu também Sou o quinto engenheiro Aqui presente Com uma história pessoal De abraçar a luta Da moradia E eu acho Que tem um valor enorme Que é quando nós Engenheiros Normalmente de classe média Tenha compreensão Do seu papel de cidadão E que abraça a luta Esse casamento Ele é eterno Basta ver a história De cada um aqui Que nós vamos estar Sempre nessa luta Porque nós acreditamos Que ela é necessária Ser travada Nós não estamos ali Em alguns momentos Tristes Da luta de moradia Que é quando a pessoa É contemplada Pela moradia E a partir daí Ela passa a ser Um ex-lutador Da luta de moradia E nós temos Muitos exemplos disso Essa é uma realidade E é muito doloroso Para nós Porque a luta Ela é permanente Nós temos uma fábrica De cem casas Nesse país Porque a política Ela é excludente A política de moradia Ela exclui o pobre Ela exclui aquela Parcela mais Expressiva da população Que mais sofre Seja pela moradia Seja pela creche Seja pelo posto de saúde Seja pelos bens básicos Que o ser humano necessita Essa é uma situação Concreta, real E que nós temos Que lutar por isso Então engenheiros Que abraçam a luta E que tem compromisso Com a sociedade Esses são Imprescindíveis E é assim que nós Trazemos a mensagem Do sindicato de engenheiros Com uma História de luta Antiga Basta ver as cabeças Brancas Mas que Sobretudo do compromisso Trago o abraço Do presidente Murilo Valadares Que dispensa Apresentação Trago o abraço De toda a diretoria Do sindicato de engenheiros Para dizer que não é Um abraço formal É um abraço De abraçar a luta De estar solidário Com a política De moradia Nesse país Com a política Da auto-injeção Que nós sabemos Da importância dela Já decantada Falada pela Evanisa Falada pela Helena Falada pela nossa Companheira De Maria Célia E todos aqueles Que aqui estão Porque é o compromisso De cada um É o compromisso De construir uma sociedade Justa Solidária E que nós possamos Bater no peito E dizer Nós estamos enfrentando O que tem de mais retrógrado Esse ano É momento De enfrentar Essa política Asquerosa De exclusão De preconceito De querer Privilegiar Quem já tem Privilégio demais É assim que nós temos Uma política Truculenta E é preciso A gente ter A competência Política De criar Condições Para que nós Restabeleçamos Em Belo Horizonte Uma política Do Patrus Do Célio Do Pimentel De todos os prefeitos Que abraçaram E que conseguem Perceber Que a luta Pela moradia É uma inversão De prioridades O grande slogan Do Patrus Em 1993 Nós estamos falando De 21 anos 31 anos 31 anos Isso é muito tempo Para a gente Perder Aquilo que nós Construímos O Medeiros Não tinha nem A barriga E nem os cabelos Brancos Assim como eu Naquela época Mas nós já estávamos Envolvidos E o nosso compromisso Aqui é de resgatar A importância Da autogestão Mas é resgatar Sobretudo A consciência Política De que é preciso Fazer política Construir políticas Públicas Que seja solidária Com o povo De Minas Gerais Com o povo Pobre desse país Que o presidente Lula Começa o resgate Daquilo que foi Destruído em quatro anos E que nós temos O compromisso De resgatar em Belo Horizonte As políticas mais avançadas Que nós ajudamos A construir Viva o movimento popular Viva a autogestão Estamos juntos Sindicato de Engenheiros Presente com todos vocês Muito obrigado Parabéns Aê Caxeta Não temos dúvida alguma Dessa parceria E desta Clareza Que para nós Aumenta o nível Nosso de consciência Sobre a autogestão O CENG É para nós Luz E que a gente Tenha profissionais Que se dediquem Como vocês Na autogestão Porque a autogestão Valoriza Inclusive os profissionais Engenheiros Recebem melhor Do que ficar aí Sendo tratado Dentro dessas empresas Parecendo Zema Cuidando das lojas Mequetrefe Olha A gente está muito alegre Que a gente já vai recebendo Alguns requerimentos E A gente vai apresentá-los De modo que a gente Vai ter agora A contribuição Da nossa arquiteta Urbanista Mas Apoiadora Mas não Melhor de tudo Aqui não é o inverso A nossa ocupação Zezel Ribeiro e Norma Lúcia Que tem esse nome Porque Zezel Que foi colega do Padre João Lá na Câmara Foi o autor Do projeto de lei E da lei Que virou a lei 11.888 O Cacheta Que foi O autor da lei Municipal De Belo Horizonte Da assistência técnica Gratuita Inspirada Na lei Zezel Não é isso? Então É muita alegria Nossa De a gente ter Aqui esses atores E a companheira Cláudia Pires Que está À frente Junto com os companheiros E companheiras Na nossa ocupação Zezel Ribeiro e Norma Lúcia Mas que é Assistência no Brasil inteiro Né? E que a gente Alegra muito De estar aqui Cláudia Pires As reflexões E as cacetadas E o chute na canela Que eu tenho certeza Sempre vem dela Virão agora também A ideia é cinco Né? A ideia é essa Só para arrumar o cronômetro Já levou cinco minutos Bom dia a todos e todas Todes Queria cumprimentar aqui Assembleia Legislativa Na presença do deputado Leleco Ribeiro Muito me orgulho É ter uma pessoa Do movimento popular Dentro da Assembleia Legislativa Representando o poder popular Essa é uma vitória Dos movimentos populares De moradia Queria também saudar Aqui o deputado federal Padre João E na plateia aqui Saudar o engenheiro Quase arquiteto Carlos Medeiros Pelo compromisso dele Com a autogestão Né? Acho que é importante Aqui Esses três Que eu falei aqui Serem saudados sempre Bem Eu vou falar um pouco aqui Sobre uma contribuição Primeiro me apresentar Eu sou arquiteto urbanista Tem 30 anos de experiência No atual momento Eu milito em direção À regulamentação Da lei de assistência técnica A lei é 1888 De 2008 Fez aniversário de 15 anos Vai fazer aniversário de 16 Ainda não foi implantada Nos municípios E o que é implantar? A regulamentação Com a instituição Do programa municipal De assistência técnica Estou vendo vereadores aqui Então é um compromisso deles Com plano e orçamento Não adianta você colocar O programa de assistência técnica Na rua sem orçamento Geralmente as prefeituras fazem isso Então procurem acompanhar agora A lei de diretrizes orçamentárias E o PPA Para ver se de fato Nas próximas eleições A assistência técnica Inclusive nesse momento De reconstrução Do Rio Grande do Sul De Porto Alegre Que estão necessitando tanto De arquitetos, engenheiros Assistentes sociais Compromissados com a proposta Da assistência técnica Que isso seja colocado em evidência Então eu milito nessa causa Eu sou assessoria técnica De vários movimentos organizados Estou vendo aqui o Daniel da Conan É um deles Aqui no Rio de Janeiro É a União por Moradia Popular A Central de Movimentos Populares E o Movimento Nacional de Luta pela Moradia A gente está junto Nesses vários momentos Executando projetos no Rio Mais precisamente No Rio Em Belo Horizonte Entre os quais Uma novidade Que é o retrofit De um prédio vazio Subutilizado Dentro da área central Do hipercentro de Belo Horizonte Que não cumpria Sua função social E que foi ocupado Pelos movimentos sociais Em 2015 12 de abril Exatamente E que fez inclusive O Poder Público A Justiça Federal Reverter uma ação De reintegração de posse Para uma ação efetiva De construção do projeto De moradia popular Dentro desse edifício Então hoje nós estamos em fase De contratação de 88 unidades Que eu acho que vai ser um marco Uma referência Nesse processo de autogestão Tendo por base Que a gente está ocupando Um edifício público E esse edifício público Ele vai ser tratado Para cumprir a função social Da moradia Aqui dentro do município De Belo Horizonte Então isso é muito importante Eu estou fazendo parte Também de um outro projeto Na Ilha do Governador No Rio de Janeiro Onde a gente enterra Da União também A gente vai construir Mais 100 unidades Para a CONAN Então além disso Dessa militância Em relação a isso A gente está oito anos À frente da ocupação Zezé Ribeiro Gente, aqui eu quero fazer Uma denúncia Se a gente não tem A lei de autogestão E a autogestão Não é regulamentada Como o Leleco falou As associações As entidades Sem fins lucrativos E os movimentos sociais Passam aperto Para fazer autogestão Essa que é a dificuldade Ninguém tem dinheiro Ou seja, a luta popular Ela não tem um respaldo De uma política pública Que coloque recurso Na mão do povo Que já sabe fazer A Helena e a Maria Célia Mostraram o que sabemos fazer Então qual é a censura Em colocar recurso público Para que essas famílias Possam ser senhoras Do seu destino Protagonistas do seu destino Na hora da política de moradia Nós temos hoje Três fundos públicos No Brasil Que é o FDS O FAR O Fundo de Arrendamento Residencial E o FINIS O FINIS Nós temos que retomar Urgentemente Deputado Leleco Porque o FINIS Está abandonado E ele fala Que todo o recurso Que tem Dentro do Fundo Nacional De Habitação De Interesse Social Tem que ser feito A partir de processos Autogestionários Utilizando assistência técnica Como instrumento Então acho que isso é fundamental Que a gente fale Mas a outra questão Que eu gostaria de colocar Aqui para vocês É o seguinte O avanço que o PL Traz em relação A autogestão É que ele Discriminaliza Os movimentos sociais Porque ele Regulamenta A contribuição associativa Vocês imaginem Que tem Colega Do movimento social Levando outro colega Na ética da Urbel Porque as pessoas Estão contribuindo Para poder comprar o terreno Para poder fazer aquilo Que o poder público Não fez O município de Belo Horizonte Não deu uma terra pública Para esse projeto Do Minha Casa Minha Vida Entidades Não deu uma terra pública Todas as terras Que o município de Belo Horizonte Disponibilizou Foi para a construtora E a lei do município Fala Que ele pode Ele está autorizado A Câmara de Vereadores Já autorizou O município Para dar terra Para os movimentos sociais Por que não fez? E aí sabe qual é a alegação? Os movimentos de moradia Não têm capacidade técnica De fazer O que caiu por terra Aqui agora Vocês viram Então acho que essa discussão Não é só o município de Belo Horizonte Que faz É 5.570 municípios Que criminalizam o movimento social E quando ele trabalha De forma solidária Nos processos de autogestão Que a contribuição associativa De que fala aqui O projeto É poder ajudar Cada um dá 20 reais 30 reais e tal Vai pagar arquiteto Vai pagar engenheiro Vai pagar assistente social Atenção, gente Essas pessoas têm vida Elas estão no movimento Na militância Mas aquele é o trabalho delas Às vezes elas ficam 8, 10, 15 horas Lá trabalhando Sem ter condição Voluntárias Sem ter trabalho E elas precisam receber Para poder fazer um trabalho De qualidade Como cobra da gente O agente operador Que é a Caixa Econômica Federal Manda um documento errado Para a Caixa Para você ver o que acontece Quem é responsabilizado Nesse momento É a assessoria técnica E os movimentos São criminalizados Não sabem fazer Então, assim A gente tem que parar Com essa palhaçada De fazer com que Você faz autogestão Sem dinheiro Não faz Então, acho que Essa é a primeira coisa Eu sei que no Estado Tem fundos Com dinheiro público Que poderiam Ser colocados Em função Do projeto Da moradia Porque a moradia É uma função estruturante Ela reduz pobreza Então, o fundo De erradicação De miséria Do Estado De Minas Gerais Tem que ser colocado Em função Da autogestão Outro fundo Que não Destinou Um centavo Para a moradia E destruiu A moradia De várias pessoas Aqui Foi o fundo De reparação Das mineradoras Cadê o dinheiro Da moradia Gente Distribuíram bilhões Em recursos públicos Para vários municípios Sem um centavo Para a produção De moradia Vocês acham Que isso está certo? Isso não está certo Gente Então, assim Outorga onerosa Das linhas de trem Dentro da região Metropolitana Aí, alô O pessoal Do Parque Linear BH Que não é utilizado Nem para a política De mobilidade Sob trilhos E nem utilizada Também para fazer A política de moradia Para quem está Dentro da área De atendimento A área não edificante Das linhas de trem E a outra Por fim É a Coab Que é um escândalo Desde a época Que eu fui Conselheira de cidades Pelo Estado De Minas Gerais A Coab Nunca fez uma reunião Para a gente Para discutir O fundo estadual De habitação Que está Sob a gestão dela Então, ela tem Que discutir Com a gente isso Tem que discutir Com o controle social E essa discussão Tem que ser encaminhada Por essa casa aqui Afinal, quem fiscaliza O executivo É o legislativo Ele tem que colocar Isso na tela Então, como acabaram Meus cinco minutos Eu sei disso Eu queria fazer uma proposta Que é falar Do outro avanço Que existe Na lei de autogestão Autogestão nacional O PL Também Que tramita Na Câmara Federal Pedir ajuda Para o Padre João Para avançar Para a gente poder fazer Inclusive Uma caravana Para lá Para pressionar Por quê? Porque lá fala Da propriedade coletiva Isso é fundamental Para nós Que trabalhamos Com a autogestão Ter a propriedade coletiva E até utilizar O termo territorial coletivo Que é uma discussão Do Rio de Janeiro Como um dos instrumentos Para poder fazer Com que essa autogestão Ela seja qualificada E aí, por fim O recurso da autogestão Eu queria colocar Mais uns adendos nele Falar o seguinte Gente A agricultura familiar No Brasil É responsável De colocar Alimento Na mesa do brasileiro O resto Exporta Exporta E aí exporta Soja A gente não come Do jeito que eles fazem Só que ela ganhou 420 bi No plano safra A agricultura familiar Ficou com 75 bilhões No plano safra Na agricultura familiar Você precisa De assistência técnica Eles têm Eles conseguiram Esse ano 300 milhões Para poder Colocar em assistência técnica Só que o seguinte Eles estavam reivindicando A CONTAG Estava reivindicando 1,2 bilhões De reais Para assistência técnica A melhoria Das condições De vida no campo Ela se faz também Com a assessoria técnica Dos profissionais Especializados Que é agrônomo É geógrafo Todo mundo Que está lidando Com a questão Da vida no campo Tem que estar lá E o arquiteto E o engenheiro Tem que estar lá também O assistente social Tem que estar lá também Isso faz a diferença Então a proposta Que eu estou fazendo aqui De adendo também Além do fundo De erradicação da miséria Que eu acho importante Mas que a gente faça também Uma proposta De que a gente equalize A reforma agrária A reforma urbana Nós precisamos ter recursos federais Da mesma monta Ou maiores Porque a população brasileira É maior do que a população rural Para que a gente possa usar Em assistência técnica Assistência técnica E extensão urbana E a partir daí A gente tem que colocar Dentro dessa lei Que os investimentos Sejam feitos Para criar A empresa brasileira De assistência técnica Para habitação De interesse social E aí eu não vou deixar O Leleco de fora Falar com ele Para ele criar A empresa mineira De assistência técnica De interesse social Porque A gente precisa De pesquisa Para inovar Na casa Na casa E nos componentes Da casa Se a gente está falando De Sérgio Ferro Está falando aqui De Henri Lefreve A gente está falando De dois professores Que motivaram E desafiaram O status quo Da construção civil Falando que o povo Tinha condição de fazer E que a alienação Se dava na separação Entre quem recebe a casa E quem produz a casa Então acho que é importantíssimo Que a gente faça Essa discussão Uma empresa Com pesquisa Na ponta Investimento em pesquisa Tecnologia Para que a gente possa Ter acesso A laboratórios Que a gente possa Certificar a Taipa A gente possa Certificar o Adobe Para as casas Rurais Até para as casas Urbanas Hoje nós não temos Condição Além de Depalperadas Estão Os movimentos De moradia E as entidades Organizadoras Também Os arquitetos Urbanistas Os engenheiros Que não tem Nenhum fundo Público Para recorrer Por exemplo Nós estamos fazendo Seleção do Minha Casa Minha Vida Fez um ano Agora que a gente Está circulando Com papel Daqui para lá De lá para cá No Ministério das Cidades Na Caixa Nenhum centavo Gente Nenhum centavo Então isso tem Que ser colocado Alguém tem que Financiar isso Durante o tempo A gente não pode Ser contratado Depois que toda Operação está pronta E a gente está morto Na frente do contrato Então eu acho Que é essa discussão Que a gente precisa fazer Urgente com o governo federal Aproveitar que Quem está lá na frente É o presidente Lula Sensível aos movimentos sociais Sensível aos arquitetos Aos engenheiros Vamos fazer uma reunião Com ele Provocar essa discussão A gente precisa De financiamento público Para autogestão E isso é urgente Isso não é uma pauta Para daqui a dois anos É uma pauta de agora Precisamos disso Aprovado agora O PL da autogestão Em nível federal E os PLs estaduais Então vamos lutar A favor disso Desculpa se me estendi Mas seria Assim Leviando da minha parte No chegar aqui E dar alguns recados Inclusive para o atual Governo federal E para o governo estadual Obviamente Muito obrigada Gente Cláudia Pires Porque tem um programa aí Que fala de chutes na canela Não é isso? Mas Eu me referia A grande contribuição Dessa guerreira companheira E vocês Notam que eu Ainda fiz pouco Então vejam Dos encaminhamentos Aqui apresentados Nós estamos com a assessoria E estamos Aqui nesta Construção Porque O empenho que teve o CENG Também na luta Pela implementação Da assistência técnica Gratuita Não só com aqui Com o representante Que é autor da lei Do município de Belo Horizonte Nós também temos o problema Das regiões metropolitanas Que estão Servindo aí A um processo De desmonte Para a privatização Do serviço de água Sobretudo Esse crime Que a gente está Denunciando A agência Metropolitana Do Vale do Aço Agora Com o PDDI Nesta casa Circulando Para beneficiar Especuladores Inclusive Incluindo Gente De dentro Da Uzi Minas Não é? Repassando Terrenos Para iniciativa privada Para construção Desses Loteamentos De alto padrão Ao passo que O poder público Também conivente Infelizmente As prefeituras Estão ocupadas Por fascista No Vale do Aço Tanto em Coronel Fabriciano Quanto em Ipatinga A quem eu E o Padre João Estamos aqui também Recebendo as denúncias O PDDI Que circula Nesta casa Ele pode Deve ser um instrumento De regulação Mas os movimentos Fiquem atentos Porque estão roubando O resto que temos Inclusive autorizando Supressão de mata Nas últimas reservas Que tem Ali E o bairro Amaro Lanari Sobretudo Os mais prejudicados Nós estamos fazendo Essa denúncia Nós Evocamos A discussão Do PDDI As agências metropolitanas Que deveriam Aqui Em Minas Ser sabatinadas Na Assembleia Nenhuma das duas Teve a direção sabatinada Os conselhos Estão Inclusive eu Eu como conselheiro Das duas regiões Como suplente E participo Nós temos ficado À margem Desse debate Mas nós temos aqui Esta fala Direcionada Também Ao representante Do governo Do estado A quem a gente rende aqui O nosso respeito Enquanto servidor público Mas nós não poupamos De crítica O governo E aí Infelizmente Neste momento aqui Você está representando O governo Mas Distinguir Aqui As nossas palavras Que não são Para você Que nós Acolhemos Mas para um governo Que nós não aceitamos Para além disso Gostaria com as duas Provocações De pedir A imediata Recomposição Do Cone Dru Que é o nosso Conselho Estadual De Políticas Públicas E Desenvolvimento Urbano Infelizmente A política de habitação Foi relegada À Secretaria De Desenvolvimento Social A CEDESI Cuja colega Alê Portela Assume Junto com o nosso Subsecretário Não é o desenho Da política No estado Que nós Tanto lutamos E fizemos Tanta conferência Relegar A habitação A CEDESI Quando nós Temos uma Política estadual De habitação De interesse social Desenhada E que precisa Desse arranjo Político Para que a gente Dê cabo De desempenhar As tarefas Não estamos falando Só da autogestão Estamos falando Da regularização fundiária Estamos falando Da produção De moradia Estamos falando Da Coab Estar atrelada Aonde a política É discutida Fomentada E elaborada E por fim No processo De construção Da conferência Estadual das cidades Etapa Minas Gerais Nós não tivemos Até agora Acesso A publicação Desse adiamento Em face Do adiamento Nacional Alguns municípios De Minas Realizaram já A etapa municipal Ficaram perdidas Porque A publicação Do regimento interno Que nos requer Participação Desde já E por isso A recomposição Não é isso Medeiros Nós pedimos Que O nosso subsecretário Que é Também Aqui Representante Neste momento Da secretaria De governo Porque nós Convidamos O secretário De governo Para responder Na casa civil E ele Respondeu Que o Henrique Oliveira Carvalho Que é o subsecretário Da subsecretaria De política De habitação Da secretaria De estado Desenvolvimento Social Responde Pela secretaria De governo Pela CEDES E responde Pelo governo De Minas Neste momento Então com a palavra Para que a gente Possa também Ter aqui Bons engaminhamentos Eu espero Esclarecimentos E que a gente Possa andar Primeiro Boa tarde A todas as pessoas Aqui presentes Foi apresentado Sou o Henrique Boa tarde Por um minuto Já estamos Mas lá em casa O pessoal fala Boa tarde Só depois do almoço Então bom dia também Porque ainda não chegamos lá E dizer assim Da nossa felicidade Da importância Da nossa participação Nesse evento Eu queria só compartilhar Primeiro uma impressão Da felicidade De ver as iniciativas acontecendo Eu vejo o brilho nos olhos Ficou claro aqui no público E dizer que a gente Compartilha muito Dessa emoção mesmo E é uma emoção Ver as pessoas Construindo Participando E habitando Nas suas próprias residências A gente trabalha Na política de habitação Para isso Então queria dar os parabéns Pelas entidades Que trabalharam duro E conseguiram fazer Mostrar para a gente Essa experiência bacana A gente aprende muito E nossa ideia aqui É muito essa Rapidamente Deputado Primeiro Agradecer E fazer a minha referência A minha deferência Aqui ao senhor Por convocar Essa audiência pública E por permitir Que a gente faça Essa discussão Tão importante E que eu acredito Que a gente precisa De fato De mais momentos Fico feliz Com a provocação Em relação A gente fazer um seminário Específico Para a outra gestão Porque a gente precisa Detalhar melhor A proposta Especificar melhor Para a gente poder garantir Que na construção De uma política pública E efetiva Com essa intenção A gente de fato Amarre as pontas Acho que uma fala comum Que eu ouvi aqui É justamente Nas inseguranças Que a gente tem Nesse processo É legal ver o relato Mas é doído Também ao mesmo tempo A gente faz isso Escondido da caixa A gente faz isso A gente precisa ter Um marco regulatório Que dê segurança Para os arquitetos Que estão lá produzindo Na ponta Para as pessoas Que estão tomando Os financiamentos Para o agente financeiro Que vai colocar o dinheiro E para os agentes públicos Que estão pensando na política E isso passa por essa condução A gente reforça Que é a necessidade Regulatória Que está sendo Muito bem conduzida Aqui na Assembleia De ter um projeto de lei Que de fato Contemple Essas seguranças Que a gente precisa Para poder executar A política pública Sobre o projeto de lei Específico Eu gostaria de fazer Uma sugestão Leleco Não de forma nenhuma Colocar nenhum demérito Em relação à temática A matéria Muito pelo contrário A gente precisa de fato Contribuir para poder avançar De deixar claro O ponto que eu acho Que é crucial E fundamental Nesse ponto Que foi muito bem Levantado pela senhora Que é a gente Identificar as fontes De recursos Todo programa Que leva A um aumento De despesas Precisa ter identificação Da fonte de recursos Que irá financiá-lo Isso precisa estar muito claro Vai ser recurso consignado Da lei orçamentária Vai ser recurso De algum outro fundo Que a gente vai propor aqui Então a gente precisa Deixar isso claro No projeto de lei Senão a gente acaba Por deixar uma letra Que vai ser inócua No futuro Exatamente A gente precisa Então essa é a minha sugestão Em relação ao projeto de lei Uma outra sugestão Leleco Se me permite É talvez a gente estruturar melhor A engenharia A arquitetura Aproveitando A nossa temática aqui De como que a política pública Será operacionalizada Há exemplo inclusive Da própria legislação federal Do Minha Casa Minha Vida Talvez definir um agente financeiro Que vai fazer A coordenação Desse recurso Para poder ter um técnico Como tivemos na experiência Lá de Graciaba Guaraciaba Que ajudou Que apoiou o projeto E que Se esmerou Para poder conseguir fazer A execução De uma maneira mais adequada Então essas são Algumas das sugestões Que eu acho que a gente vai fazer Dentro do projeto legislativo É claro, Leleco Que vocês já estão cuidando Disso aqui na Assembleia Legislativa Mas para a gente melhorar A redação E tentar fazer A implementação da política Dizer também Que a política Ela precisa ser fruto De uma construção De uma política pública De habitação mais ampla E aí eu reforço As palavras, Leleco Para isso a gente precisa De contar com os instrumentos Que já estão postos na legislação Que a gente tem o nosso conselho A gente tem o plano A gente tem o fundo Então Fui provocado nesse sentido Falo pelo governo Falo pela secretaria O Conedro já foi reconvocado Estamos com uma composição temporária Feita por meio De decreto estadual Muito ruim Perdão Interromper a sua fala Nós estamos aqui Com uma recomposição Que levou em consideração Governo Nenhuma entidade Dos movimentos populares Nenhuma Desculpa Desculpa A gente fez Com o decreto estadual Deputado A recomposição Da última composição Do conselho Então todas as entidades Estavam lá presentes Inclusive as entidades De representação Popular Nós temos Dois sindicatos Sindiute E Passo depois a lista Para o senhor Mas foi exatamente A recomposição Do conselho interior Porque não cabe ao estado Fazer discricionariamente A definição De quem são as pessoas Que vão representar a população A gente não pode fazer isso Então a gente só recompôs Enquanto a gente não faz A conferência Para poder trazer A partir da eleição Dentro da própria conferência A representação institucional O senhor tem conhecimento Que nós fizemos Um requerimento Durante A audiência pública Apresentando Que as entidades Como é que nós vamos começar A elaborar um processo Onde nós não participamos Então por requerimento Nós enviamos Para a CEDES E para a Secretaria de Governo Que a recomposição Não pode ser feita Sem as entidades Nós estamos aqui com a CMP Nós estamos com a CONAN Nós estamos com a FAMENG Nós estamos com a União Estadual Para Moradia Popular Com o Movimento Nacional De Luta Para Moradia Para o UMITST Todas as entidades Que compunham anteriormente Então isso é um contrassenso Estou insistindo nisso Deputado Novamente A gente só pode Legalmente falando Definir a composição Da participação Do conselho A partir de uma conferência Como a última conferência Que nós tivemos Elegeu essas entidades A gente precisa Provisoriamente Recompor com elas Mas isso não impede Que eu fique com o meu compromisso Claro De compartilhar E de fazer a discussão De tudo que a gente For construindo ao longo do tempo Com quem quiser E puder participar A comissão organizadora Da conferência Não pode tirar os movimentos A composição Será composta Pelo Conedru Então o Conedru Definirá a composição Com a participação Da atual Da composição Foi última Relita na última Conferência da cidade Gente eu peço desculpas Mas Nós fomos Retirados Do cargo De conselheiro Por uma canetada Como fez Bolsonaro Fez Ema aqui E agora nos dizer Que na última conferência Não foram eleitos Nós fomos eleitos Nas conferências Eu inclusive Estou deputado Mas eu fui eleito Numa conferência Com um conselheiro Deputado eleito Então com todo o perdão Começar um processo De participação Onde a sociedade civil Que é a maior Incentivadora Da conferência Não estar nessa recomposição E me dizer Que a comissão Que vai preparar A conferência Levará em conta A recomposição Que não terá A participação Da sociedade civil É um desrespeito Conosco Com todo o perdão Ô Henrique Essa resposta Não nos satisfaz Ô deputado Não Terá a participação E a participação Foi eleita Na última conferência Eu não posso fugir Da documentação Que a gente tem posta Sabe Está lá As entidades Que foram eleitas Na última composição Do coroneduro São aquelas E elas continuarão Sabe Está aqui Um minutinho A gente tem Além da composição Do Estado Além da composição Da sociedade civil Principalmente Como a gente tem A participação Do Conselho Estadual De Arquitetura A gente tem a participação Dos sindicatos Arquitetos de Minas Gerais Dos sindicatos Engenheiros de Minas Gerais Da Central Única Da Central Única De Trabalhadores de Minas Gerais Do Sindicato Servidores Municipais De Patinga Do Sindicato Da Nova Central Sindical De Trabalhadores De Minas Gerais Nova Cidade Do Instituto Desenvolvimento Municipal Nova Cidade Do Sindicato Das Indústrias De Construção Civil Sindicato Das Indústrias De Construção De Estado de Minas Gerais De novo Porque são O suplente O titular Sindicato Da Sociedade De Crédito Sindicato Da Indústria De Construção Pesada Do Estado De Minas Gerais Que é o CINCEPOT E o Sindicato Dos Trabalhadores De Educação De Minas Gerais O que verificam Que os movimentos Populares Vocês estão compreendendo O que eu estou aqui? Gente De novo O Estado Não tem discricionalidade Para definir Quem faz a participação Nós não retiramos Nenhum nome Da indicação Da última conferência Se a gente fez isso Fez errado O segmento De movimentos populares Cuja eleição aconteceu Está ignorado Nós temos Dois terços De peso Do governo Os sindicatos Que são representativos De classe E não Da sociedade civil Dos movimentos populares É isto É isto Que nós estamos aqui trazendo Leleco Se tem um erro Isso a gente precisa corrigir É isto A gente precisa corrigir O Conedru Ele é composto Por essas pessoas aqui Que está sendo Foi publicado Isso não foi nem nesse governo Nem no governo passado No governo anterior Se está errado A gente precisa corrigir Não tem nenhum problema Em relação a isso Mas a representação É feita pela eleição passada De novo O Estado Não tem discricionalidade Isso é muito importante dizer De definir quem vai participar E quem vem representar a população A gente não pode fazer isso Seria um equívoco Metodológico Principiológico Da participação popular E aí sim Se houve Uma omissão Se houve um erro Nesse sentido Precisamos corrigir Com certeza Não foi de forma nenhuma Intenção do Estado Fazer a supressão Da participação de ninguém Muito pelo contrário A gente definiu Que as decisões As escolhas E as discussões Precisam passar pelos movimentos Legalmente estabelecidos Que é justamente O Conedru Com a sua representação Então se está errado Vamos discutir O que a gente tem De informação Até o momento É que essa é a participação E essa é a composição Do Conedru anterior Vamos verificar Me comprometo A fazer essa investigação E aí relembrar Qual foi o instrumento Que fez essa composição Das entidades Para a gente poder revisar Mas não é de forma nenhuma A intenção Cercear a participação De ninguém Muito pelo contrário Nós Com o decreto Que foi estabelecido A gente recompôs A última composição Do Conedru É isso Eu estou aqui dialogando Porque esse servidor Da casa Que a gente tem muita alegria Ele era o servidor Do executivo Que cuidava A época Das conferências Eu posso terminar Minha fala Pode Eu só pediria o seguinte É importante Que vocês reconheçam Que houve eleição Dos segmentos E que inclusive Possa marcar Junto com a subsecretária Com o secretário de governo Uma reunião Com urgência Para a gente tratar Do tema De novo O que a gente tem De informação O que a gente tem De documento oficial Essa é a composição Do Conedru Se tiver alguma evidência Contrária A gente fica muito satisfeitos De receber Faça o primeiro De requerimento Teremos total Enfim Flexibilidade Para poder perceber Reconhecer Se de fato Houve algum equívoco Nesse sentido Não se preocupe com isso E aí dizer novamente Que a gente precisa De fato Da composição do Conedru E a gente precisa De fato Das conferências das cidades Para definir As diretrizes marcas Da política de habitação Então o que eu faço Aqui é um convite Para que a gente participe Desses dois momentos Da composição Do Conedru E aí exatamente A composição E aí a gente precisa De fato refazer Que é retomar Dos trabalhos Da Câmara Temática De Habitação Que discute especificamente A nossa temática aqui E em seguida Na conferência das cidades Que realizaremos No âmbito municipal No âmbito estadual No ano que vem A gente faça a discussão Dessa importante ferramenta De provisão habitacional Talvez as das mais importantes E aí eu vou falar por quê A gente teve No nosso último Seminário Nacional De Habitação Interessencial Realizado no ano passado Uma informação Do representante Do IPEDATA Que a gente tem 80% da habitação Construída no país Por auto-promoção Na verdade Auto-gestão E auto-promoção Se a gente pode Juntar as duas Num grande escopo Ela é responsável Hoje Pela praticamente A totalidade Da construção Da habitação No nosso país E a gente precisa sim E aí conte com a gente Para isso Para poder fomentar Para poder gerar subsídios Incentivos Para que a gente faça De maneira qualificada A gente precisa de fato De ter assessoramento técnico Para que as casas Que sejam construídas Não sejam mais um vetor De Que sejam mais um vetor Para gerar moradia digna E não moradia De qualquer jeito E esse eu acho Que é o nosso principal desafio Considerando que 80% Das casas produzidas Hoje no país São casas Que são construídas Nem pelo mercado privado E nem pelo governo do estado São produzidas Pelas próprias pessoas Por vocês Pelas entidades Que estão no dia a dia Da luta E essa é a nossa intenção De realmente Motivar, incentivar E fazer com que Essa construção Seja feita De maneira adequada E em outra instância Eu também queria dizer Que é isso A gente tem esses dois momentos Para a gente poder fazer A construção da política habitacional E a gente já manifestou E manifesta novamente A importância da autogestão Como estratégia De enfrentar o déficit habitacional Talvez um dos mais importantes E que a gente Nós faremos Dentro do nosso planejamento Dentro das nossas discussões A possibilidade E detalhar Como faremos A execução Desse projeto de lei No momento que ele for aprovado Mas principalmente Antes também Nas discussões Como garantir Que essa discussão E que essa política pública Seja efetivada na ponta Então conte conosco com isso E por último Eu queria falar em relação Aos terrenos públicos Lelé Espero que o estado Não esteja na contramão Não estamos Aprovamos recentemente Foi em 28 de dezembro Do ano passado A lei Eu vou pegar o número Da lei aqui Só para a gente Ter como referência Eu não me esquecer Um minutinho Lei 24.633 De 28 de dezembro Do ano passado 2023 E dentro do rol De possibilidades De utilização Dos terrenos públicos Está lá Cravado A utilização Para habitação De interesse social Então a gente já tem Uma lei Que permite A utilização Dos terrenos públicos Especificamente Para a política habitacional Obviamente que no plano Estadual anterior Também já tinha Essa prerrogativa Mas é importante Ter essa previsão legal Que foi na lei Aprovada aqui na Assembleia No ano passado E estamos trabalhando Agora na regulamentação Dela também Para ter como decreto E em relação A... Não, porque a Coab Ela é uma empresa Independente Ela é uma empresa Independente Então teoricamente O patrimônio é separado Da Coab Do governo do estado Acredito E faz uma ponderação Em relação A primeira ponderação Que a resposta da Coab Foi justamente Em relação ao capital Próprio da companhia E não aos doados Pelos municípios Porque todo ente público Quando faz alguma doação Faz com um propósito E esse propósito Ele não se perde Quando não há O cumprimento do propósito Daquela doação O bem público Precisa retornar Essa ação Ela é reversível Quando a gente faz Isso para a entidade Por exemplo Se a entidade Não destina aquele terreno Para habitação de interesse social Ela volta para o estado Porque ela tem um fim específico A gente não pode destinar Uma coisa que é pública Para um fim que não é público Então acredito eu Obviamente a Coab Vai responder Vocês devem mandar Novamente o requerimento Que esses terrenos Doados pelas administrações públicas Caso eles não sejam utilizados Para a habitação Desculpa Devem sim reverter Ao patrimônio público Ao estado Para que ele seja Revertido nessa situação Agora o patrimônio próprio Da companhia Realmente ele tem Essa questão A companhia Ela foi estabelecida Para Explorar uma atividade econômica E ela tem que Como Pela situação Inclusive fiscal Ela precisa Tentar equacionar O seu equilíbrio financeiro Então por isso Que ela não pode Simplesmente se desfazer De ativos É lógico que ela tem Como princípio Perseguir a habitação De interesse social E ela trabalha muito nisso Tivemos algumas duas experiências Recentemente Inclusive com o apoio Do governo federal Por meio do próprio Minha Casa Minha Vida Entidades Aqui em Belo Horizonte Sabará Tentando construir Uma solução De moradia Lá também Isso é muito importante A gente acredita Que esses terrenos públicos Eles têm esse potencial De produzir E de agregar Na produção Da habitação De interesse social Então também Já temos a lei aprovada Estamos discutindo O decreto Para poder viabilizar A utilização Desses imóveis públicos Para a habitação De interesse social Sim A gente tem Grandes desafios E eu acho Que principalmente Nessa questão Da regulamentação Que eu acho Que a lei De autogestão Vai contribuir muito Nesse sentido E tirar uma dessas amarras E dessas inseguranças Julíneas Que a gente vem passando Principalmente No que diz respeito A segurança Dos técnicos Dos arquitetos Na hora de promover Essa habitação E dos agentes financeiros Que vão colocar o recurso Então de resumidamente Só dizer assim Que a gente entende A habitação Desculpa A autogestão Como estratégia importante Para a habitação E a gente precisa Avançar na discussão Qualificar Os instrumentos normativos Tanto o projeto De lei de internação E o decreto Que a própria lei Fala que o executivo Tem como responsabilidade Fazer algumas regulamentações Então a gente já precisa Começar essa discussão também Mas principalmente A identificação de recursos Que eu acho Que é o que vai destravar E é o que vai fazer Com que a política Se efetive na ponta E aqui fica minha sugestão A gente conseguir Na recursos Da lei orçamentária estadual Ou identificar outras fontes Como foi levantado aqui Tanto pelo senhor Leleco Quanto pela senhora também Que eu acho Que é o ponto crucial E fundamental Queria encerrar minha fala assim Muito obrigado Obrigado Henrique Nós apontamos O fundo de erradicação Da miséria Inclusive com um valor De um bilhão de reais Que não estão sendo gastos Nem com O sistema De assistência social Nem com a habitação Então estamos apontando Esta fonte de recurso Claro que além Dos recursos da repactuação Reparação Tanto de Brumadinho Quanto Mariana Que são dos crimes da Vale Fomos objetivos Olha Só para deixar claro Estou fazendo novamente Um requerimento Caminhado à Secretaria De Desenvolvimento Social CEDES E pedido de providência Para que a sociedade civil Seja incorporada Na composição Do conselho estadual E também No grupo de trabalho Para a preparação Da conferência E digo isto Sob a égide Do decreto Número 48.830 De 24 de maio De 2024 Que Estabelece Que terão Nessa representação Dez representantes Das entidades Dos movimentos populares O nome está aqui Com clareza E nós Afirmamos aqui novamente Nós fizemos A eleição Das entidades Na última conferência Esta memória Eu não tenho dúvida Que o governo Tem E nós vamos Pedimos uma reunião Com urgência Para a gente poder Recompor o conselho Nós agora temos Um momento Sim Sim Nós vamos fazer Por requerimento O pedido Dessa ata Da reunião E da Assembleia Que fez A eleição Dos conselheiros Está bem Pessoal Nós estamos aqui Cumprindo Algumas questões Muito importantes Para nós E já estamos Encaminhando Ou seja Para parte dos encaminhamentos Da participação Mas eu gostaria De fazer Neste momento Para que a gente Até possa ter Nosso companheiro Chico Paulo Indo ao banheiro Tudo tranquilo Nós esperamos Por esse momento Muito tempo E Por feliz Coincidência Acontece no dia Em que Padre João Comemora Seus 29 anos De ordenação Sacerdotal E Está vivendo Conosco Esse dia aqui Que é na missão Na política A gente quer então Parabenizar Incentivar Que continue A desempenhar Sua missão Sua vocação A serviço do povo Porque Perdeu uma paróquia Mas ganhou o Brasil Inteiro Com a sua participação Tanto com a deputada estadual Com o deputado federal E que nunca se desligou Dos princípios E nem Da defesa Daqueles que Cristo Provavelmente Estaria aqui a defender Então nosso parabéns Ao deputado federal Padre João Pelos 29 anos De sacerdócio Aqui junto conosco Nessa manhã E o presente Que a gente tem aqui É que desde o ano passado Nós aprovamos também Esta homenagem A um dos Maiores incentivadores Junto com Saulo Manel Com Miguelzinho Com tantos que Já estão junto de Deus Mas quis Deus Nos dar a graça E alegria De ter o Chico Paulo entre nós Por isso a gente Trouxe o Chico Junto com a Dilma Para esta homenagem Aqui nesta comissão Neste momento E vamos pedir Ao deputado federal Padre João Que possa junto Entregar Esta homenagem De todos Pela luta Pela autogestão E pela moradia Pedindo que o Chico Venha até aqui Com luta e com garra A casa sai na marra E ele canta outra Não tem chuva e não tem vento Que derruba o movimento Não tem chuva e não tem vento Não tem chuva e não tem vento Não tem chuva e não tem vento E ele canta outra E ele canta outra E ele canta outra Em nome de todos Aqui dessa luta Por autogestão Esse é o mínimo De reconhecimento Na sua vida Dedicado à moradia Eu vou ler para os que estão Aí também Pela TV Assembleia Ao vivo O projeto Juntos para Servir Leleco Estadual Padre João Federal Reafirma o compromisso E parabeniza A Asticol Associação do Sintete Conselheiro Lafayette Criada Com a dedicação Desse companheiro E da Dona Dilma Pelos 30 anos de luta Foi no ano passado Por moradia digna Para o povo De Conselheiro Lafayette E região Por meio do Presidente de Honra Francisco Paulo da Silva O Chico Paulo E agora ele é o Lula E ela é a Dilma Olha aqui Nós vamos sentar novamente Para poder retomar É porque o Chico Também precisa ao banheiro Precisa Daqui a pouco Ele vai também Nossa Alegria então Padre João De poder contar Com a sua participação Diretamente Amanhã Já em Brasília Mas hoje Aqui conosco Assim como foi Na última quinta-feira A defender também A soberania Mas defender O senhor também Que foi um dos primeiros A denunciar o genocídio Contra o povo palestino Mas antes da sua chegada Nós havíamos parabenizado Pela aprovação No Senado Da lei Que cria a política De agricultura urbana E periurbana Para o nosso país Nesse sentido Com a sua participação Também contamos Que a lei de autogestão Cuja coautoria Ele tem Nesta Luta e assinatura Na Câmara Que possa também Nos ajudar A desenvolver Junto ao governo federal E aqui no estado De Minas Gerais A política de habitação Por autogestão Na produção social Da moradia Com a palavra Padre João Então nosso Boa tarde A todas e todos E todos aqui Dê da alegria De estar então Nesta audiência Pública E dizer que Este acúmulo Este período Todo A gente teve Também Essa presença Do Leleco Não é? Acho que nós Só estamos Aqui Porque Também Enquanto assessor Leleco foi eleito Assessor Em 2002 Dois Uma eleição direta Mandato coletivo E participativo E ali então Ele cuidando De Itabirito Mariana Ouro Preto Catasaltas Barão de Cocais Santa Bárbara E depois Ele foi assessor Específico De moradia Nós sempre tivemos Assessorias temáticas Do acesso à terra A moradia Que sempre foi engenheiro Agrônomo E também na luta De moradia E a parte jurídica Também Então é agradecer O Leleco Por essa dedicação E envolvimento Sempre também Com os movimentos sociais Então Felizmente A política Está muito contaminada Pelo ódio Pela hipocrisia religiosa Muito contaminada Então E aí Alguns Dizem Odiar a política Ou não gostar da política Mas nós sabemos O quanto Que a política Ela é fundamental Para Debrisar A Cidadão O acesso A direitos E direitos Tão Estruturantes Como é o acesso A moradia Estrutura de fato Toda a família E não é só É toda Toda a vida Do ser humano Porque Quando deixa De gastar Com aluguel Ou seja A alimentação Vai ser melhor Toda qualidade de vida Envolve todo o ser Então Ter pessoas Que tenham A sensibilidade Política Para ter de fato Essa compaixão Compaixão Antes de colocar de fato No lugar do outro E mover-se E mover-se Ser capaz de indignar Lutar Fazer de tudo Para transformar a realidade Porque eu quero dizer isso O Cacheta também Acho que já fez Essa menção Porque gente Esse é um ano Importante demais Eleger vereadores E prefeitos E vice-prefeitos É um ano estratégico Se não passa Você vê Olha 30 anos Igual aqui Celebrando Este call 31 anos Já Quantos anos Que estão lutando Aqui foi feita Referência De Belo Horizonte Então ter pessoas Que tenham Essa sensibilidade Para empoderar Essas pessoas Porque é onde Discute também A lei de uso E ocupação Do solo Discute toda Uma política Toda a questão Do território E nível municipal O que a gente Tem visto Por aí Até municípios Pequenos Você já vê Aqueles muros Com condomínio Fechado Então Ou seja Vão só facilitando E para Acentuando De fato A desigualdade Para o interior Afora Todo lugar Vocês vão Condomínio No lugar mais nobre Bem perto Ali Que fica Entre o rural E o urbano Assim E Então Não se viabiliza Áreas Para A moradia E sobretudo Da autogestão Então acho que Ter pessoas Que tenham Essa sensibilidade Esse é o ano Nós temos que discutir Nos municípios Então aqui acho que Tem muitos pré-candidatos Então De ter de fato Essa bandeira de luta E a outra questão Alguém também Fiz as referências Que faz a diferença São as parcerias Parcerias Que começa de fato Prefeitura Ter aquela pessoa Da Caixa Econômica Que também tem O mesmo compromisso Ter mandatos Como aqui foi citado Na casa concreta De Entre Rios Também Lafayette Para ajudar A questão Da infraestrutura Porque senão Fica pesado demais Não é Sandrinha? Fica pesado demais Quando fica Tudo para a associação E aí às vezes A Caixa só cria dificuldade Exige isso Mas como Que a gente Vibiliza Ter Então é aqui Nesses 29 anos De sacerdote Ministério Que era então É renovar Esse compromisso nosso E com a nossa equipe Não é gente? Então a nossa equipe Também faz a diferença Com todo respeito As nossas assessorias De base Se a gente pega Se a gente pega O Juntos para Servir 1.410 Moradias 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 É um resultado É um resultado Se trata de uma questão Do quilombola Indígena Moradias 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 É compromisso Está com o governo Então é um pouco Assustador Barrar o impeachment Da Dilma Nós tivemos Nós tivemos 137 votos 137 votos Que nós tivemos Dos 513 Enquanto o ministro Mineiro Atravessou a avenida E votou Pelo impeachment Da Dilma Vocês se lembram disso Então É um desafio Lamento assim Como que se esperar Do congresso Para a gente poder avançar Então nós temos Que ter um governo De autogestão Nesse sentido Como que o povo De fato A gente tem que ir para a rua Não basta ter A sensibilidade Do governo Nessa retomada Do Minha Casa Minha Vida Que já foi muito Porque ficou parado E não foi só retomada Foi reformulado Tratando diferente Quem é diferente Quem é no Cade Único Não paga Quem está no Cade Único Não paga E também Quem E com anistia Para o anterior também Então tivemos Muito avanço Na nova formulação Do Minha Casa Minha Vida E aí Infelizmente Tem setores Que continuam Sendo privilegiados Você falou Da soja Do agro Que se fala Que é a salvação Mas na verdade É tudo para exportação A questão da mineração É mais escandalosa ainda Então Quanto Então quanto Ok O leleco Que é de Ouro Preto A gente tem que denunciar Isso em toda oportunidade Olha Porque eles falam aqui Inclusive nessa casa E lá Que a mineração É salvação E agora vai salvar Inclusive o Jequitinhonho Que é uma farsa Ouro Preto Tem 300 Hoje Hoje é aniversário De Ouro Preto Hoje é aniversário De Ouro Preto E com 330 anos De mineração E os 698 De mineração Ouro Minera Ferro Minera Pedras Preciosas Vauxito Alumínio É tudo Você sabe Quantas pessoas Que estão no Cade Único Em Ouro Preto Gente De uma população Que está segundo De 74 mil habitantes 28 mil pessoas No Cade Único O município Que tem mais de 300 anos De mineração Tinha que ter Quase a metade No Cade Único Ainda vão falar Que a mineração É salvação Mariana não é diferente não Congonhas não é diferente não Entendeu Então E Onde está A 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 Detona Água Detona Nascentes Então A Acentua Desigualdades Talvez Hoje Henrique Leicandio É Sem contar Hoje o maior número De aidéticos Está como que uma epidemia Está em Mariana Então as doenças contagiosas Vão só avançando Sem contar as doenças Cardiorrespiratórias Doenças respiratórias Se você pega Congonhas Então São essas situações Assim De que de fato Nesse fundo Acho que a gente tem que ter um estudo mais detalhado Para ver quem que tem que financiar Nós estamos numa guerra lá essa semana Estamos convocados hoje Para a Câmara Que é a reforma tributária Reforma tributária Que é um escândalo Porque quem gera doença Teria que pagar E às vezes nós não vamos conseguir Porque Do jeito que gostaríamos E que precisa Quem gera doença tem que pagar Como é o tabaco Tabaco pelo menos conseguimos um imposto lá em cima Acho que esse mantém Mas e os açucarados E os refrigerantes E os ultraprocessados Então um monte de coisa assim Acho que nessa linha A gente tinha que de fato Então o Aleco e a nossa equipe também Eu acho que a gente ter esse seminário No plano nacional Acho que a gente teria que ter esse seminário No plano nacional O quanto antes O quanto antes Se possível pelo menos um dia inteiro De debate Trazer os ministérios Porque também tem que ser Uma política interministerial Como que a secretaria da presidência Acho que nós temos Pessoas sensíveis De tentar puxar Uma ação interministerial Não só do Ministério da Cidade Mas talvez a própria Secretaria-Geral da presidência É para a gente evidenciar Para a gente trazer o povo Trazer o povo Porque pessoal É uma inversão Hoje quem tem um orçamento É o Congresso Não é o Executivo não Então não basta a boa vontade Do presidente Do governo Criar Formular uma política Não é? Sendo que quem está É a emenda parlamentar É a emenda Emenda impositiva É a emenda de comissão É a emenda não sei o que É o Congresso E que aí Vai destinar Para as suas bases De maneira Você não consegue Formular uma política Não consegue Num plano nacional Então é mais assim Dizer o desafio Que está diante de nós Mas a estratégia Que a gente Quer começar A reconstrução desse país Pelos municípios Então é mais reafirmar Esse compromisso Eu e junto com o Leleco Nós temos Saímos aqui Com esse compromisso Seminário De a gente formular E construir Um grupo de trabalho Para ter de fato O seminário Autor E levar a sociedade Obrigado E todos os atores Então conte conosco Estamos juntos Nessa luta Para garantir o que Mais digno Para o cidadão Que é a sua moradia Ao contrário De outro dia Padre João Hoje Recebe aí Esse abraço Aqui de todos Essas palmas Também são Para que continue Firme Pode falar Você mesmo Podia falar Vossa Excelência Ontem à noite Nós saímos Quase que Oito horas da noite De uma Assentamento De uma Ocupação De um acampamento Que está lá Com uma peleja Com as moradias Nova esperança Em Nós tivemos Em diversos assentamentos Nós tivemos Desde quinta-feira Tivemos Um assentamento Urbano Precário Lá na cidade Junto com o nosso querido Agora conselheiro O André Bento Na cidade de Santa Vitória Araguari Santa Vitória Nós tivemos Também com O pessoal Dos assentamentos Em Santa Vitória É um assentamento Precário Ceva E estivemos Ontem Num assentamento Que está ameaçado De despejo O assentamento Cujos moradores Com moradia De alvenaria Nós estivemos Mais de 100 mil Pés de café Já plantados 48 famílias Já Promoveram Ali A ocupação Das terras Com ordenação Construíram Uma espécie De vila Onde estavam Acampados Há anos atrás E ontem Nós acionamos A superintendente Do INCRA Porque até o presente Momento Nem o cadastramento Das famílias Famílias que saíram Já de violência De desocupação Há 10 anos Mas que há 7 anos Estão ali Naquele município De Córrego Danta E é por isso Que nós estamos aqui Hoje também Às 4 da tarde Teremos reunião Com a superintendente Do INCRA de Minas Reforçando Esse cadastramento Urgente Porque reforma Agrária Já Reforma Agrária Já Reforma Urbana Já Reforma Urbana Já Foi isso que a gente Fez aqui nesta manhã Gente Além dos requerimentos Eu queria Parabenizar E ainda dizer Que há tempo Para a inscrição De um curso Que eu achei Fantástico Vem de iniciativa Do Ministério Público Estadual Da Defensoria Pública Do Estado Que é o curso Autogestão Na Produção Habitacional Minha Casa Minha Vida Entidades As inscrições Terminam hoje E esse curso Que Também terá aulas Às terças-feiras De 19h às 22h No período De 9h Do 7h Às 6h Do 8h Segundas-feiras De 9h do 7h Ou seja Peraí Mas as segundas-feiras Hoje que é segunda É que está escrito Terças-feiras Leia segunda Desculpa Terças-feiras De amanhã Até O dia 6h Do 8h Então tem um QR Code Ou tem aqui também Outro Nós vamos mandar aqui Junto com a assessoria Que fez um belíssimo trabalho Para esse dia de hoje Já os agradeci Mas nós também Queremos agradecer A esta companheira Valorosa Marilsa Alves Dutra Mais velha do que eu Gostaram? Marilsa nasceu Em 10 de fevereiro de 80 Eu nasci em 10 de fevereiro de 81 Ela Que também contribuiu E está contribuindo Com a assessoria Do Juntos para Servir E nós tivemos Uma iniciativa importante Aqui hoje Ela E vamos tramitar Na casa Um projeto de lei Para que a gente Tenha isenção No ITCD De 5% Na doação de terrenos Por prefeituras Para as entidades Para a construção De casas populares E da doação Para as famílias Em suas primeiras titulações Então Contribuição aqui da Marilsa E a gente vai tramitar E a gente vai tramitar Com esse projeto de lei Mas eu quero dizer De outra Importante Contribuição Na data de hoje Hoje Foi a pedra fundamental Por isso aqui O Jesus O Romário Todos aqui foram convidados Hoje Para que a gente Desse esse primeiro Passo Para A criação Da cooperativa Estadual de autogestão Na produção social Da moradia E do bem viver Que recebe Aqui As letras Mais lindas Como Que Uma sigla Co-op-a-mor Olha que tem bonito Vamos de novo Co-op-a-mor Co-op-a-mor Eu dedico Eu dedico Esta proposta Que será Também aí Para a contribuição De todos Aqui A que vieram Estará sob a liderança Da Marilza A Marilza Dará continuidade A frente da União Estadual Por Moradia Popular A frente dos movimentos E A gente está entregando Nas mãos Da Marilza Para cuidar Nesta liderança Deste processo Da criação Desta cooperativa Porque diante dos projetos Aqui Apresentados Que serão Todos por autogestão E se quiser fazer Projeto de empreendimento De habitação Com a empresa Por favor Procurem outro E nem cheguem perto De mim Nem de Padre João Porque nós Não estamos aqui Para transformar Moradia em mercadoria Então nós vamos Entregar Nas mãos Da Marilza E do Jesus Para que possam Receber as contribuições E que a gente tenha Dezenas Centenas De milhares De cooperativas Que irão Que irão Também Corresponder A autogestão Da moradia Tratando Sempre Com os técnicos Que são formados Tratando Da assistência técnica Porque o que o Estado Não consegue fazer A gente vem forçando Para ser feito Então Marilza E Jesus Por favor Se aproximem E a gente vai pedir Que os dois Possam Continuar a conduzir Esse processo E todos aqui Estão convidados A participar Eles vão falar Depois das cotas E tudo Mas hoje O pontapé inicial Para que a gente tenha Ainda formada O mais breve possível A nossa cooperativa estadual Padre João Vamos entregar Na mão dos dois Desculpa O exercício Já estava aqui Sim É Porque aqui tem Coisas práticas Obrigado Marilza Pessoal Nós Estamos aqui Com um tempo Razoável Nós tivemos Que mudar de lugar Porque colocar a gente Numa sala blindex Parecia caixa box Parecia filme de terror E conseguimos Com a assessoria Com a casa Mudar para esse auditório Que ficou repleto De experiências E de gente Comprometida Com a autogestão Nós vamos Ter a participação Rápida De quatro inscrições Que vão utilizar Aquele microfone Ao lado Para que possam Também contribuir Para o fechamento Mas antes disso Gostaria de ler Aqui Rapidamente Alguns requerimentos Importantes Que nos foram Possíveis até agora E que vai contar Com a contribuição De todos Requerimento De nossa autoria Que seja encaminhada Asquietaria de Estado Desenvolvimento Social CEDESI Só um minutinho Por favor Gente Marilza Por favor Que seja encaminhada Da Secretaria De Estado Desenvolvimento Social CEDESI Pedido de providências Para que A sociedade civil Conforme decreto Previsto De dez Representantes Seja incorporado Na composição Do Conselho Estadual Desenvolvimento Regional e Política Urbana Com o LEDRU Aprovado por vocês Requerimento Requerimento de nossa autoria Que seja formulado Voto de congratulações Com o deputado federal Padre João Pelo aniversário De vinte e nove anos De ordenação sacerdotal Requer ainda Que seja dada a manifestação Deputado federal Na Câmara dos Deputados Aprovado por vocês Requerimento de nossa autoria Que seja encaminhada Ao Conselho De Arquitetura Urbanismo De Minas Gerais A Secretaria Nacional De Participação Social Da Presidência Da República A Defensoria Pública Da União A Defensoria Pública Estadual A Secretaria De Estado Desenvolvimento Social A União Nacional Por Moradia Popular A Associação Gás Guaraciaba A Associação De Moradores Sem Casa Ansca Ao Sindicato Engenheiro De Minas Gerais Sem GMG E ao Movimento Dos Trabalhadores Sem Tento MTST As Notas Taquigráficas Da 14ª Reunião Extraordinária Desta Comissão Que Teve Por Finalidade Debater No Contexto Da Política Estadual De Habitação Interesse Social A Modalidade De Produção Social Da Moradia Pelo Sistema De Autogestão Para Conhecimento E Encaminhamento Das Ações Aprovado por vocês Requerimento De Nossa Autoria Também Que Seja Formulada A Manifestação De Pesar Por favor Gente Um Minutinho Pelo Falecimento De Marina Mamed Ativista Social Presidenta Do Conselho Municipal De Segurança Alimentar Nutricional Sustentável De Ouro Preto Requer ainda Que Seja Dada a Ciência Dessa Manifestação Ao Conselho Municipal De Segurança Alimentar Nutricional Sustentável De Ouro Preto Na Praça Barão Barão do Rio Branco 12 Pilar Ouro Preto Vou Pedir ao Ricardo Que Possa Também Já Levar Para O Conselho Que Ele Ainda Todos Os Requerimentos Aqui Serão Aprovados Na Próxima Reunião Ordinária Da Comissão Cujo Eu Sou Vice-Presidente E Por Fim Requer que Seja Caminhado Ao Conselho De Administração Da Coab Minas Gerais Pedido De Providência Para Que Seja Criada Uma Gerência De Promoção De Autogestão Na Construção De Moradias Na Diretoria De Habitação Da Companhia Além Da Gerência Ser Criada Também No Âmbito Da Secretaria Estadual De Habitação Por Fim Algumas Sugestões Como Por Exemplo A Criação Da Empresa Mineira De Assistência Técnica Ao Desenvolvimento Urbano Aos Movimentos De Moradia Conforme Dito Aqui Pela Arquiteta Companheira Cláudia Pires Nós Vamos Trabalhar Nessa Perspectiva Do Desenvolvimento Dos Projetos De Lei Por Fim Gostaria De Pedir Aos César Murilo De Melo Railine De Paula Nancy Menezes E Ju Santana Que Se Inscreveram Para No Tempo Máximo De Três Minutos Que Pudessem Dar A Sua Contribuição Antes Disso É Porque Nós Deixamos O Chico Paulo Justamente Para A Finalização Dessa Audiência Como Uma Forma Também De A Gente Viver Essa Espiritualidade Da Alegria Da Presença Dele Conosco Tá Bem É O Final Dessa Audiência Quem Encerrará Será O Nosso Companheiro Francisco Paulo Da Silva Peço Então Que O César No Tempo De Três Minutos Possa Dar Suas Contribuições Começo Já Enotecendo A pessoa De Chico Paulo Que Na Campanha Da Fraternidade De 93 Visitei Que Visitei Em Lafayette Quando Criou A Associação Sem Teto E Fez Muitas Casas Em Lafayette Me Prestou Estatuto E Fizemos Também A Associação Sem Teto Em Barroso E Tivemos Boa Experiência De Moradia Não Fizemos Projetos Maravilhosos Como O Chico Paulo Em Lafayette Lá nos Moinhos Mas Fizemos Algum Reformamos Algumas Casinhas E Fizemos Alguns Projetos Sociais Com Os Presidentes Do Passado E Temos A Entidade Ainda Funcionando Para Agora Com O Novo Presidente Lula No Mandato Podemos Buscar Recursos E Fazemos Dela Uma Nova Realidade Como Foi No Passado Estou Aqui Com A Presença Da Presidente Do Passo Partido Vanessa E Do Co-Vereador Márcio Eu Sou Bem Sou Co-Vereador Pré-Candidato Nós Somos Pré-Candidatos Me Exagerei Aqui Somos Pré-Candidatos A Vereadores Então Estamos Lançando Essa Proposta Em Barroso Como Pré-Candidatos A Co-Vereadores Co-Vereadores Coletivos Acordo Diferente Nunca Tivemos Em Barroso César Eu Vou Aproveitar A Sua Questão Porque Tem Uma Uma Questão Da Legislação É Que A Gente Na No Ambiente Da TV A Gente Não Vai Utilizar A Palavra Pré-E Nem Se Apresentar Aqui Por Conta Da Legislação Eleitoral Nós Estamos Com A TV Assembleia Eu Como Não Fiz O Comunicado Anteriormente Evoco Para Minha Responsabilidade Mas Peço Que Ninguém Qualquer Pessoa Que Utilizasse Da Fala Não Mencione A Palavra Pré-Candidatura Por Conta Da Legislação Eleitoral Eu Te Agradeço Desculpa Então Vou Falar Só Esse Material Chegou Às Minhas Mãos Parabéns Ao Leleco E ao Padre João Que Esse Material É Muito Bom Foi Esparramado Com Bastantes Pessoas Da Cidade De Barroso E Continuem Fazendo Esse Material Foi Muito Útil Deimos Clarear Bastante As Pessoas Que Não Têm Acesso A Minha Casa Minha Vida Explica Muito Eu Fico Feliz De Estar Contando Com Essa Assembleia Maravilhosa Porque Deputados Comprometidos Com O Povo Com O Padre João Eleleco A Gente Não Tem Todos Os Dias Então Eu Peço Uma Salva De Palmas Para Eles Que Nós Possamos Fazer Possamos Estar Dia A Dia Divulgando Bem O Nome Deles Para Que Eles Possam Sempre Estar Do Nosso Lado Porque Merecem Realmente O Mandato Que Levam A Sério Propostas Que Nós Encaminhamos Para Brasília E Colocamos Por exemplo O Projeto Do Padre João Que Foi Votado Lá Pelo Senado Agora Das Hortas Então Maravilha Vamos Votar Sempre Em Pessoas Sérias Que Nem Padre João Eleleco Eu Tenho Prazer De Acompanhar O Mandado Deles Como Conselheiro Participativo Há Muitos Anos Sou Voluntário E Acho Importante Parabéns Para os Mandatos Coletivos Participativos Dos Dois Obrigado César Railine Paula Eu Peço Que Os Que Vão Falar Depois Da Railine Anansi Menezes E Por Fim Ju Santana E Eu Agradeço Aqueles Que Mesmo Querendo Falar Também Contribui um pouco Aqui pro Tempo Pra Terminarmos Pra Todos Terem A Segurança Alimentar Do Almoço Daqui a Pouco Que Bom Que Você Tá Aqui Railine Boa Tarde A Todos E Todas Cumprimento A Mes Os Parlamentares Lereque Padre João Eu Sou Railine Como Fui Apresentada Tenho 25 Anos Sou de Simonese Zona Da Mata Mineira Sou Educadora Do Campo E Hoje Venho Aqui Trazer Um Pouco Desse Lugar Que Eu Venho De Que Território É Esse Simonese É Um Lugar Que É Referência Pela Habitação Rural A Gente Tá Agora Com Uma Remessa De 48 Casas Que Vão Tá Nesse Processo Um Pouco Burocrático Mas A Gente Tá Caminhando Nessa Remessa De 2023 E Enquanto Jovem Do Campo Que Me Formei Na Educação Do Campo No Movimento No Sindicato Eu Reconheço Que Não Tem Como E Eu Acho Que Todo Mundo Já Entendeu Isso Aqui Não Tem Como Falar De Uma Política Que Vai Atender O Povo Se Não Tem Participação Do Povo Porque A Gente Tá Falando De Algo Que Mexe Com A Dignidade Das Pessoas Com Acesso A Casa Com Acesso A Segurança Da Família Então Eu Reconheço Que É Essencial Que Tem A Participação Das Pessoas E Como Que A Política Da Casa Do Acesso A Casa Ela Precisa Ser Em Conjunto Com Outras Políticas Porque Senão Que Campo É Esse Que A Gente Tá Construindo Onde Que A Juventude Principalmente Tá Saindo De Lá Então Eu Enquanto Uma Jovem Jovem Do Campo Que No Momento Estou No Contexto De Morar Na Cidade Por Não Ter Acesso A Terra E Nem Acesso A Casa Eu Me Coloco No Lugar Que É A Realidade De Muitos Companheiros E Companheiras Lá Da Minha Região Que É O Acesso A Esse Lugar Para Garantir A Nossa Identidade Enquanto Jovem Do Campo E Agricultura Familiar Então Reconhecer A Importância Da Política E De Que Não Tem Como Fazer Algo Que Vai Atender O Povo Sem A Participação Do Povo E Finalizo Minha Fala Agradecendo Que Essas Construções Elas Precisam Ser Feitas A Níveis Municipais A Níveis Estaduais E A Níveis Federais E A Gente Saindo Aqui Também Nessa Responsabilidade De Como Que A Gente Movimenta Isso E Fomenta Nos Nossos Territórios Obrigada Obrigado Railine Vocês Estão Percebendo Que A Autogestão É Altamente Feminina E Feminista Portanto Altamente Perigoso Nancy Paz e Bem A Todos e Todas Parabéns Leleco E Padre João Por Essa Audiência Maravilhosa E A Todos Na Mesa Eu Sou Uma Mulher Negra E Estou Com Uma Toca Colorida Na Cabeça Então Estou Aqui Também Por Aqueles e Aquelas Por Aqueles e Aquelas Que Não Podem Ter O Direito De Nos Enxergar Mais Ouve Então, Portanto É De Grande Importância É De Grande Importância A Gente Recorrer A Coisas Do Passado O Ano De 87 Na Luta Na Luta Pelo Sem Casa Quero 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 Trazer Nos Movimento Nos Movimento No Ano De Grande Importância Como Que Tem Coragem tirar nossa luta, porque é árdua demais, é direito de morar, que nós buscamos e que as famílias que precisam ter esse lugar lutaram com garra para acontecer as conferências da cidade. Ela não foi nos dada, gente, ela foi com luta. E hoje chegar aqui, eu ouvi isso, que os movimentos sociais não fizeram parte e não está aí o sindicato, a qual eu sou sindicalista da educação, do Sindiúte, eu quero dizer para vocês que o sindicato representa a classe trabalhadora. Agora, os nossos irmãos, sem casa e sem teto, se fizeram presente lutando na última conferência. E eu quero saber aonde foi essa representação deles, porque eu estava e fiz presente. É uma vergonha saber aí, todos e todas que estão vindo aqui, saber que nós precisamos saber votar, porque isso é um crime contra os nossos votos. Então, eles não podem mais chegar no poder para nos destruir. Nós temos bancada do boi, bancada da bala, como o padre João falou, não temos a bancada do povo. E nós precisamos colocar representantes que nos representam e que fazem política séria. Porque essas politicagens que não se fazem para nós, não merecem mais nos representar. O meu povo, eu sofro como negra, desse racismo estrutural, eternamente, que nos deixou sem o direito de morar. Os nossos irmãos de ruas são a maior parte da minha raça, e eu não posso negar o direito deles morar. Na luta de moradia, estavam todos, a maior parte da minha raça, e eu não posso deixar de gritar por esses direitos. E ainda ter de vir aqui, nessa casa que representa o povo, ouvir o que eu tive de ouvir do representante do Estado. Fazer política séria, para acabar com a miséria, do povo trabalhador. Vamos dar um baço e fazer a política séria. Muito bem. Nós estamos transferindo ao Henrique a nossa esperança dessa abertura de diálogo que ele se colocou aqui na mesa. Viu? Então, a gente está cobrando novamente, mas estamos transmitindo a ele a nossa esperança que, num diálogo aberto, a gente retome e corrija essas falhas para compor. E é como pensar o que está acontecendo na bacia do Rio Doce, discutir repactuação sem atingido, é crime. Então, no Paraupeba, discutir uma conferência estadual, que vai debater a reforma urbana, a mobilidade, a moradia, o saneamento, sem o povo, sem a participação desde o início, também não está correto. Então, a gente vai transferir essa nossa esperança. E vamos dialogando com o Henrique. Olha, esta última intervenção da Ju Santana, que é a Juscelia, para que a gente também ouça aqui do Coletivo Resistência de Minas Gerais sua contribuição. Boa tarde a todos, todas, também na pessoa do deputado Leleco e do padre João. O cumprimento toda a mesa. Eu sou a Ju Santana, do Coletivo Resistência de Minas Gerais, que há oito anos está aí batalhando por justiça social. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a estimativa de falta de moradias no Brasil é de 6,2 milhões de residências. E aqui, na região metropolitana de Minas Gerais, essa estimativa é de 180 mil casas que faltam para a população. Apesar de ser um direito constitucional, um direito social, a moradia é um direito social, bem sabemos que o direito, esse direito, ele não nos é dado, e sim tem que ser conquistado. E como conquistar esse direito? Através da organização popular. E hoje, aqui, nessa plenária, nós estamos aprendendo e construindo esse processo de autogestão de moradia, que é fundamental, e ele não faz sem a participação popular, como bem já foi falado e explicitado aqui pela companheira Nancy, que esteve presente nesta Assembleia, em que os movimentos sociais, por moradia, estavam presentes. Então, gente, a moradia, enquanto ela for um privilégio, enquanto for privilégio morar, então, é obrigação de todos nós, de todas e todos, lutar pelo nosso direito a ter casa. Porque a gentrificação, que é a expulsão de antigos moradores das grandes cidades para regiões mais periféricas, tira o povo pobre de regiões melhores, manda para a periferia ou para a rua, para ser população de rua, como diz a Nancy, e grande parte da população de rua é negra, ela é parda negra, e ela também reflete a exclusão social e esse contrato racial que, infelizmente, nos foi imposto, sem perguntar nada para nós, porque é assim que foi feita a nossa história em cima da escravidão. Então, eu agradeço a sua oportunidade de estar aqui e reforço que, enquanto ter casa for privilégio, lutar pela moradia popular é um dever de todas e todos nós, e eu conto com vocês nesta luta. Muito obrigada. Valeu, Ju. Hoje nós tivemos aqui entidades que cumpriram uma jornada de luta, cujo tempo não é tão exato, mas homenageamos aqui a Ansca, a Asticol, mas são muitos lugares que beberam a fonte da campanha da fraternidade de 1993, onde moras, e a nossa alegria de agora, lembrando aqui o Padre João, o anúncio feito aos mais de 400 bispos reunidos, que o tema e o lema da campanha da fraternidade de 2026, será Fraternidade e Moradia, e com o lema, e veio morar entre nós, João de 1 a 14. Tá bom que o Padre João lá no Evangelho do dia. Segundo o mesmo padre, e passa pela rearticulação da pastoral, da moradia, da vilas e favelas, a campanha visa propor a reflexão aprofundada sobre o tema da moradia digna. Em 93, Minas Gerais foi responsável por mais de 400 mil assinaturas que foram entregues no Congresso como o primeiro projeto de lei de iniciativa popular. Vocês viram que muitos que colheram assinatura resolveram continuar a história, cacheta. Então a gente parabeniza as iniciativas da CNBB, a gente incentiva que as igrejas evangélicas possam beber também nesta fonte do evangelista João, que todas as religiões se somem nesse esforço de trazer algo que é uma ação concreta de amor para a humanidade, ao invés de fake news. Então, nós temos a palavra do companheiro amigo Chico Paulo, para que a gente possa encerrar a nossa linda audiência pública, que contará a história daqui para frente com esses atores que estão aqui e que sabem bem que os que virão depois serão melhores que nós. Chico Paulo. Bom, boa tarde para todos e para todas. Olha, depois que todo mundo falou aí, eu não tenho mais nada para falar o que eu vou falar. Todo mundo já falou tudo. Mas eu quero só aproveitar aqui, como representante da Coab está aqui, que no final dos anos 70, o governo federal desapropriou um terreno lá em Lafayette, que chamava Fazenda Macantone. Era para fazer 5 mil casas, 5 mil casas na Coab. Aí o que aconteceu? Fizeram 1.200, em 80 construíram 1.200. Porque foi o fim do BNH, né? Então construíram 5 mil, 1.200 casas. Quando foi em 90, nos anos 90, foi em 93, por aí, eu peguei um projeto da Coab que ia construir mais 2 mil casas lá. Aí o que aconteceu? Ao invés de construir 2 mil casas, o que eles fizeram? As imobiliárias pegou o terreno e está vendendo. Fez loteamento e está vendendo. Mas antes, antes, eu quero registrar isso aqui, porque antes eles iam fazer um shopping. Aí eu era o presidente da associação, eu peguei o que é que eu fiz, conversei com a galera e falei, nós não vamos deixar conseguir um shopping, não. Ali é para nós fazer casa. Terreno foi desapropriado para fazer casa. E aí o que aconteceu? Nós fizemos um documento para a Coab, explicando toda a história para ela, que ali foi desapropriado para fazer casa popular. Era para fazer 5 mil, só fez 1.000. Só fez 1.200. Tinha que fazer mais casa que ela precisava de casa popular. Aí eles mandaram uma resposta para mim, que não podia doar para a associação. Porque só podia doar para a prefeitura. O prefeito tinha que ver o que ia fazer com o terreno. Quem é dono do terreno é a Coab. O que o prefeito tem que saber? Aí o que aconteceu? Como foi daí uns dias, aí um fazendeiro lá fez um contrato com a Coab. É, como é que fala? É a impresta, a Coab emprestou o terreno para ele, pelo Povaca. Povaca, é. Só que ele morreu e o Cidela acha que é dono. É dono de imobiliário e fez e lutei outro lá. O shopping que ia construir, nós conseguimos impedir. Construiu o shopping lá. E leva para fazer casa. Agora, inclusive, eu quero levar você lá e mostrar para você. O loteamento dentro da Coab. O loteamento dentro da Coab. E o lote é caro, vende caro. E o camarada que tinha pegado o terreno emprestado, ele morreu, os filhos dele agora herdeiram. Luteou tudo. Então, isso aí, gente, isso aí é uma sacanagem muito grande. E hoje, o movimento, a associação que quer fazer casa, não tem nunca de fazer, não tem terra. E esse cara que fez o loteamento lá, ele teve a coragem, ele teve a coragem de ir na minha casa, me chamar para me dar uma volta com ele, lá na Coab. Falei, vamos, não tem problema, não. Aí eu fui, chegou lá, ele me mostrou lá um outro terreno, e lá no fundo, beirando a BR-040, um brejo. Eu falei, o pessoal do sem tédio não é sapo, não, rapaz. E nem rango. Aí não é lugar de fazer casa dentro do brejo. É da BR. Aí ele pegou e falou, não, vamos fazer o seguinte. E aí, aquele ofício que nós fizemos para a Coab, nós conseguimos barrar o shopping. Aí ele pegou e falou, não, eu vou fazer um documento, você assina, e aí você vai desfazer aquele documento que vocês fizeram para a Coab. Então, fazer um outro, falei, o meu filho, olha para a minha cara que eu só tenho essa. Aí ele pegou, não, eu vou conversar com o pessoal do shopping, é lá de... Fala, lá de Santa Catarina. Nós pagamos a passagem para você, e você vai lá, nós vamos marcar uma reunião com ele lá. Eu falei, eu nem conheço esse povo, rapaz. O que eu vou fazer lá? Não, você vai lá e com ele lá, e nós vamos fazer o documento. Na verdade, ele estava querendo que eu pedisse para o filho, para ele, eu falei, o meu filho, eu só tenho essa cara aqui. O ofício está lá, que eu era presidente da associação, eu assinei. Então, a Coab catou o documento nosso. Aí eu falei, não, aqui não tem isso aí, não. Aqui não existe, isso aí não tem no nosso popular. Nós só temos essa cara aqui, e nós não conhecemos. Mas aí, então, é o seguinte, agora, eu quero deixar registrado isso aí, porque é muita sacanagem. Hoje, você não acha, se for fazer 10 casas, você não acha um terreno nem para comprar lá. Porque a imobiliária, as imobiliárias, o que as faz lá agora? Ela não compra terreno, não. Ela faz a meia, por exemplo. Não sei se é a 6 da meia que a Coab, mas eles fazem assim. Dividir, comprar o terreno e lutear, não, eles fazem a meia. Faz a meia, assim que eles fazem. É a meia. Porque o cara não vai querer vender a preço de banana do jeito que eles querem. Então, eles fazem a meia. Então, eles estão lá, vai luteando tudo. Então, você não acha terreno para comprar. Você não acha. Nem se a entidade tiver o dinheiro, não acha para comprar. Porque é só eles. As imobiliárias. Então, esse terreno da Coab, o loteamento lá, foi parar na mão da imobiliária. Agora, eu gostaria de saber como esse terreno foi parar. Se a prova, eu tenho um documento que a prova da Coab falou que não podia. Que não podia passar o terreno para a associação. Só para a prefeitura. E como é que esse terreno foi parar na mão da imobiliária? Eu gostaria de saber como. Nós vamos questionar por meio do Ministério Público, diante da sua denúncia. Segue o nosso compromisso aqui. Nós vamos buscar esses dados, os documentos restantes e vamos ao Ministério Público. Viu, Chico? E o cara lá pôs até o nome do loteamento no nome da mãe dele. É Santa Fé. A mãe dele chamava Fé. Ele pôs o nome de Santa Fé. Está bem. Está lá o loteamento da Coab. Terminando com a palavra Fé, qual que é a sua mensagem para nós aqui, para essa turmona toda que bebeu na fonte da sua luta e vai continuar a luta da moradia? A minha mensagem para vocês é que vá em frente. Porque vocês, com todo o trabalho que vocês mostrou aí, vocês não sofreram igual eu sofri em 93. Tinha dia que eu tinha duas intimações por dia. Ocupação. Nós ocupamos, fizemos 300 famílias num terreno lá, que era deles. Porque em 87, o prefeito lá fez um acordo, fez um convênio com o governo do estado, com o governo federal, e eles mandaram material lá para fazer 300 casas, 320 casas, não foi feito nenhuma. E nós pegamos e ocupamos o terreno. Nós que não fizemos cada, vocês comeram o dinheiro e ocupamos o terreno. E assim que nós fizemos o mutirão. Assim que nós fizemos o mutirão. Sábado e domingo nós juntávamos e era tudo para lá. Cada dia nós fazíamos. Tinha um padre lá, o padre Menegildo, lá do santuário. Não sei se vocês vão conhecer hoje. O padre Monsenhor Menegildo. Um dia eu cheguei lá, tinha um barraco lá, que a mulher já estava lá quando nós ocupamos. Aí um barraco de muro, e as crianças tudo pequenininhas, sabe? O mais é, devia ter uns cinco anos. E tinha uma criança, um bebê arrastando no meio do barro. Já viu aqueles chiqueiros que tem, aqueles poucos no barro? Estava igual no meio do barro. Aí junto com o padre Menegildo foi a irmã Geralda do Colégio Nazaré. A irmã Geralda pegou e pegou o menino e levou lá para o Colégio Nazaré. Hoje ele deve ser um senhor. Porque lá no Colégio Nazaré é a melhor escola que tem. E aí, aí, o padre Menegildo falou assim, o senhor Menegildo, olha, se eu arrumar o material e gente para ajudar você, se vocês fazem o mutirão, faz. Aí, sou para mandar sábado e domingo. Ele mandou no sábado, ele mandou 40 pessoas. Nós fizemos três compras. Nós fizemos a base, levantamos. No outro dia, nós fomos lá para o Bruno. Depois a mulher lá dentro. Eita, bonito. E é assim que fizemos o mutirão. Mas eu quero que vocês seguem em frente, sempre pondo Deus na frente, porque quando, uma vez, um prefeito lá falou para mim, o Chico falou, o que que leva você fazer isso? É para você ganhar alguma coisa? Não. O que que leva você fazer isso? Eu falei assim, é Deus, eu faço para Deus. Um dia, ele vai me recompensar. Hoje, ele está me recompensando. Que bom. Hoje, graças a Deus, ele está me recompensando. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Amém. Hoje, ele está me recompensando. Com essas palavras que a gente... Eu sabia que a gente ia aqui fazer trocas de experiências, de saberes. Por isso, Padre João, desde cedo, de ontem, né? Tanta gente viajou ontem. Mas viram aqui a apresentação da Gás Guaraciaba, viram a apresentação da Ansca, puderam trocar experiência. Eu pediria que todos os cofundadores da nossa cooperativa de autogestão na produção da moradia e do bem viver, a Copa Amor, possam assinar ali a lista de presença ao final. Não saiam sem assinar, porque vocês estão fazendo história novamente. E, junto com os depoimentos, as cobranças, a gente pede desculpas se intervir na fala, mas o Henrique, a presença dele aqui, é o contraditório para nós. Imagina se o Henrique não estivesse aqui. Então, a gente quer que ele se comprometa, por isso que ele veio. Então, nossa salva de palmas pela presença também, a quem a gente agradece. Agradecer a Ivaniza e também ao representante da Secretaria Nacional de Participação, ao Caxeta, à Maria Célia. Agradecer ao Zé Cícero, Chico Paulo, Henrique, Cláudia Pires, Padre João. Nós ainda fizemos três requerimentos, bem breve. Seja realizado debate público, seminários sobre autogestão na condição da moradia de Minas Gerais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, pedido de providências para que os planos estadual metropolitanos de habitação e o plano estadual de logística e transporte, PELT, e o plano de mobilidade urbana da região metropolitana sejam apreciados e deliberados pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana após a realização da conferência e da posse dos novos conselheiros. A quem interessava o Conselho não funcionar, a quem está fazendo o mesmo que Chico denunciou, especulando terra na região metropolitana do Vale do Aço, especulando terra na região metropolitana de Belo Horizonte, dando aos ricos o que nunca foi deles. Portanto, reivindicar as terras produtivas para que a reforma agrária aconteça, aliás, as improdutivas, não é, Padrão? E reivindicar também aquelas propriedades que não cumprem a função social, é nosso dever. Por fim, seja encaminhado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providência para que realize um estudo sobre os casos de autogestão para a construção de moradinhas em Minas Gerais, tanto urbana quanto rurais, incluindo dados quantitativos e qualitativos. Que seja encaminhada a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e pedido de informações sobre o teor das atas de reuniões do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas. O grupo do WhatsApp das Cooperativas de Produção Social da Moradia por meio da autogestão, a gente quer que vocês autorizem, porque vai chegar um convite, aí vocês autorizam e participem, que é por lá que nós vamos fazer tudo, viu, Railine? Vamos nos organizando, de modo virtual, e à medida que pudermos nos encontrar. A presidência, tendo em vista a conclusão desta audiência, pede que todos, antes de sair, tentem juntar cá na frente para fazer um fotão bonito para danar. agradece a todos e todas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado federal Padre João, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Vocês podem vir cá para frente para a gente fazer um fotão bonito para danar?